Obrigado. Boa tarde a todos. A número regimental. Declaro aberta a segunda reunião especial da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina à prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento relativa ao 2º quadrimestre de 2019. Foi convidada para esta reunião a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. A senhora Ana Maria Soares Valentini, Secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que muito nos honra mais uma vez com a sua presença nesta casa. Muito obrigado, secretária. Doutor João Ricardo Albanês, Subsecretário de Economia e Política Agrícola. Doutor Amarildo José Brumano Calil, Subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável. Doutor José Ricardo Ramos Roseno, Subsecretário de Assuntos Fundiários da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Doutor Tales Almeida Pereira Fernandes, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária. Doutor Feliciano Nogueira de Oliveira, Diretor Técnico da EMATER. E prezada Mônica Salomão, Assessora de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigado, Mônica, pela presença. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente, que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. A exposição será feita pela senhora Ana Maria Soares Valentini, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos para suas considerações iniciais. Após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas e aos deputados nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa, 2.705, na seguinte ordem. Primeiro, o presidente da reunião, depois, presidente das comissões participantes, por ordem de inscrição, depois, membros das comissões participantes, por ordem de inscrição, líderes, por ordem de inscrição, membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição, demais parlamentares também por ordem de inscrição. A presidência informa que participarão as deputadas e os deputados está sendo realizada mediante a inscrição pelo próprio parlamentar, junto à assessoria da comissão. É importante destacar que cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de 5 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade, o deputado que o interpelou disporá de 2 minutos para as suas considerações finais, sendo vedada a exposição de novo assunto. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes, que deliberarão sobre as mesmas, as recomendações deliberadas comporão relatório desta reunião a ser enviada à presidência da Assembleia. Apresada, deputada secretária Ana Maria, antes de passar a palavra à senhora, que terá 30 minutos, prorrogáveis por mais 15, gostaria novamente de agradecer. A senhora esteve aqui, não só no Assembleia Fiscaliza, mas a senhora também esteve aqui no início da gestão. Na primeira reunião que nós tivemos na Comissão de Agropecuária e Agroindústria, a senhora veio nos apresentar os projetos. Então, acredito que a nossa CEAPA saiu na frente, porque já é a terceira vez que a senhora oficialmente vem aqui nessa conversa e nesse bate-papo interessante que traz cada vez mais aproximação do Executivo com o Legislativo. eu passo a palavra à senhora, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por mais 15. A senhora tem a palavra. Boa tarde, senhoras e senhores. É com muita honra que venho aqui, mais uma vez, participar dessa reunião, desse encontro, desse debate. Quero aqui cumprimentar o coronel Henrique, que é o presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia. Cumprimentar aqui a deputada Celise, muito obrigada. Deputado Antônio Carlos Arantes, que é também vice-presidente. Deputado Inácio Franco, que também é membro dessa comissão, nosso companheiro do Noroeste. Deputado Renato Andrade, que também está aqui, Roberto, desculpa, que está aqui compondo a mesa conosco. Deputado Gil, deputado Luiz Humberto, deputado Aleninha, que bom. Conseguiu chegar. Boa tarde. E agradecer também aqui a presença do doutor Alberto Diniz, que é desembargador, presidente da Amarges, que também veio prestigiar o nosso encontro. Chegou mais alguém? Bem, acho que foi todo mundo. Nós preparamos aqui uma apresentação. Eu creio que será bem rápida. Nós vamos começar colocando, contextualizando o papel da agricultura no nosso país e no nosso Estado, para que possamos, assim, discutir nossas políticas dentro desse contexto. Por favor, Mônica. Bem, é muito importante que a gente sempre possa frisar que o nosso país passou, num período de tempo muito pequeno, de importador de alimentos, que era uma realidade que acontecia conosco no ano de 1998, para, 20 anos depois, um dos cinco maiores exportadores de cereais do mundo. Nossas importações ficavam próximas de 2 milhões de toneladas, de arroz, principalmente, e mais ainda de trigo. E o que aconteceu nesses 20 anos? Pode passar? Então, no início do século, a produção mundial de grãos estava por volta de quase 2 bilhões, 1.982.000.000 de toneladas. O Brasil produzia 123 milhões e Minas Gerais produzia 8,7 milhões. Nessas últimas safes de 2018, 2019, o mundo passou a produzir 2,9 bilhões, o Brasil passou a produzir 242 milhões, ou seja, enquanto que o mundo cresceu 48%, o Brasil cresceu 96% em sua produção de grãos. E Minas Gerais passou de 8,7% para 14,2%, crescendo 64%. É claro que o nosso Estado tem também outras aptidões, e, nesse caso, outros Estados com maior aptidão para a produção de grãos tiveram um aumento maior que o nosso Estado. é muito importante, além de a gente considerar a produção total, considerar também a produtividade. Então, nós podemos ver que, em 2002, a produtividade média dessas, fazendo aí uma média de todos esses grãos, era de 2.845. E o Brasil, 2.803, era uma produtividade média um pouquinho abaixo da produtividade média mundial, e Minas Gerais já tinha, já desde 2002, uma produtividade média acima, tanto da produtividade brasileira quanto da produtividade mundial. Chegando em 2018, o que nós podemos observar? Que o mundo cresceu, a produtividade, quase em 30%, que o Brasil cresceu 36,6%, e Minas Gerais cresceu 33,1%, sendo que, em Minas Gerais, nós temos produtividade média desses grãos de 4.117 quilos por hectare, sendo que a produtividade média do Brasil é 3.800, então, nós estamos acima da produtividade média do país e também da produtividade média do mundo, que é um pouco acima de 3.697 quilos. Passar? Só para exemplificar, detalhar mais um pouquinho, nós podemos observar as produtividades de milho e de soja, que são nossos grãos mais expressivos, que a produtividade de soja de Minas Gerais em 2018 foi de 3.222 quilos, que é acima da produtividade média do Brasil e acima da produtividade média do mundo, assim como nossas produtividades de milho também são maiores que as do Brasil e maiores que as do mundo. O que é importante a gente frisar aqui, quando você vê que, no período de 16 anos, você teve um aumento de produtividade de 20% no caso da soja no nosso estado e de 53% no caso do milho, que tudo isso foi conseguido com pesquisa, com assistência técnica. Então, por isso que eu quis trazer isso aqui, para que a gente possa, no momento que a gente for discutir as nossas outras políticas, mostrar o quanto é importante o papel da pesquisa. E também outra coisa que eu acho que é importante frisar que, em algumas situações, as pessoas das áreas urbanas têm uma percepção equivocada dos avanços e dos ganhos que nós tivemos com esses aumentos de produção no nosso estado e no nosso país. Muitas pessoas pensam que isso beneficia, que esse agronegócio beneficia somente os produtores rurais, e isso não é verdade. É importante frisar que, na década de 70, uma família pobre do Brasil gastava cerca de 46% do seu orçamento com a alimentação. E esse valor, hoje, ele é de 14%. Então, as famílias pobres, quando elas gastam só 14% do seu orçamento com a alimentação, elas têm mais recursos para medicação, para educação, para vestuário. Então, é muito importante que todos são beneficiados. Essa visão equivocada de que não é só uma parte da sociedade que se beneficia com o agronegócio, com esse aumento da produção. É importante frisar que toda a sociedade é beneficiada com isso, principalmente as famílias mais pobres. Outra coisa que... Volta, Mônica, no anterior, por favor. Um estudo que foi muito interessante, que foi divulgado pelo IBGE sobre a produção agropecuária mineira, é sobre a diversidade da produção agrícola. Minas Gerais teve a produção agrícola mais diversificada do Brasil no ano passado. O que isso mostra? Dessa forma, a gente não fica refém só de uma cultura. Então, nós podemos observar que Minas Gerais é o primeiro estado de produção de café, é o primeiro estado de produção de batata, isso também é um dado importante, porque batata também é um alimento muito presente na cesta básica na alimentação da nossa população. Nós somos o segundo estado na produção de feijão, somos o terceiro estado em produção de cana-de-açúcar, o quinto em produção de milho e o sétimo em produção de soja. Então, o fato de ter essa produção diversificada garante mais renda e diminui as flutuações para a sustentabilidade dos negócios no estado. Temos também a questão da pecuária, temos o maior rebanho bovino, ou melhor, o segundo maior rebanho bovino e a primeira produção de leite no nosso estado. Temos agora, então, falando um pouquinho, agora somente trazendo para Minas Gerais. Quis aproveitar e colocar esse panorama para dizer aos senhores deputados que vocês vão receber nos seus gabinetes um exemplar desse panorama do comércio exterior do agronegócio em Minas Gerais, que acabou de ser preparado pela secretaria, e dizer que, se vocês quiserem exemplares extras, por favor, é só solicitar para a equipe que a gente disponibiliza mais exemplares para que vocês possam levar-os em reuniões, eventos, e levar como é a agricultura do nosso estado. Até mesmo dentro do estado, muitas pessoas não conhecem a pujança da nossa agropecuária. Para vocês terem uma ideia da importância, nós fizemos aqui essa análise desse ano de 2019. Então, olha, o crescimento do PIB no nosso país no primeiro, no segundo trimestre foi de 1% no Brasil e 0,6% em Minas Gerais, sendo que no Brasil a agropecuária cresceu 1,1% e em Minas Gerais cresceu 7,1%. Então, o que realmente ajudou o nosso estado neste ano de 2019 é a agropecuária, enquanto que a indústria, infelizmente, teve queda de 0,1% no país e de 0,8% no estado. Já os serviços no país cresceram 1,2% e no estado somente 0,5%. E é importante frisar que a agropecuária é primeiro lugar no PIB de 143 municípios do nosso estado e em segundo lugar no PIB de 417 municípios. Então, em 66% dos municípios mineiros a agropecuária tem uma grande importância, um grande valor e por isso que eu peço cada vez mais aos senhores deputados que nos ajudem a valorizar a nossa agricultura, que nos ajudem a valorizar as políticas da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Só para mais resumir um pouquinho, contextualizando ainda, falar sobre o nosso sistema de agricultura e pecuária e abastecimento. Então, nós temos nossas três vinculadas, o IMA, que é o nosso Instituto Mineiro de Agropecuária, que é o responsável pela defesa, pela inspeção e pela certificação agropecuária, a nossa EMATER, responsável pela assistência técnica e extensão rural, e a EPAMIG, nossa empresa de pesquisa e inovação na agropecuária. Dessa forma, com essa organização, a CEAP está presente em 791 municípios, 93% do Estado, com 4.543 servidores. Nós temos 234 escritórios seccionais do IMA, 784 municípios atendidos pela EMATER, 24 campos experimentais da EPAMIG, 6 unidades de regularização fundiária da CEAPA e 1 unidade do programa JAIBA da CEAPA, no município de JAIBA. E o que todo mundo faz? Tantos escritórios, quais são os serviços que a secretaria, então, traz para os produtores rurais no nosso Estado? Vamos começar, então, com a EMATER. É com muito orgulho que, durante o mês de julho, acho que foi, a ministra da Agricultura esteve aqui em Belo Horizonte e num evento de Humberto Rural da FAENG e ela fez um elogio especial à EMATER, comparando a EMATER em relação aos outros Estados, assistência técnica nos outros Estados. Então, ela fez o seguinte comentário que foi, vocês ainda têm EMATER, o restante do país não tem praticamente mais nada. Então, acho que esse próprio ministério reconhece, nós também precisamos reconhecer a importância desse trabalho. A EMATER atende cerca dos 400 mil agricultores familiares, então, acredito que a abrangência é muito, nós ainda temos uma deficiência cadastral no nosso Estado de quantidades de propriedades, tanto sejam elas familiares ou não, nós ainda estamos trabalhando muito para poder preencher essa lacuna de ter essas informações mais precisas do número de agricultores e produtores rurais que nós temos no nosso Estado. A EMATER faz cerca de 1,5 milhão de atendimentos anuais, com vários programas. Temos um programa de cadeia de valor da bovinocultura, da cadeia de valor da café, um programa de comercialização e gestão, um programa muito especial sobre inclusão produtiva e erradicação da pobreza, um programa para as outras culturas que não são tão relevantes, mas que também estão se tornando relevantes, como é o caso de fruticultura, de agricultura, pequenos animais, um programa de agroecologia e um programa para a juventude rural e sucessão na agricultura familiar, que é uma preocupação que nós temos observado em todo o país, todos os secretários manifestam essa preocupação com sucessão rural, os jovens não querem continuar no campo, isso é uma preocupação para toda a sociedade. Temos também um programa de crédito rural e seguro rural e um programa especial, que depois eu vou falar sobre o trabalho da matéria um pouco mais especificamente à frente, na parte de segurança hídrica e sustentabilidade ambiental. Temos, então, o nosso IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, responsável pela defesa, inspeção e certificação agropecuária. Conforme essa agricultura vai crescendo, essa produção vai aumentando, garantir a qualidade desse produto se torna, cada dia, uma necessidade mais urgente de ser atendida. nós tivemos problemas no nosso país com produção de carnes, algo que complicou muito a comercialização. Então, assim, eu acho que valorizar o trabalho que é feito pelo IMA, ele precisa estar nas nossas mentes todos os dias. O IMA tem uma... O IMA tem cerca de 574 mil propriedades cadastradas e faz 3,2 milhões de atendimentos anuais. O IMA faz o cadastro das propriedades, o cadastro dos estabelecimentos comerciais que comercializam defensivos e adubos. O IMA faz o registro dos estabelecimentos de água e indústria, faz a certificação africana sanitária de origem e qualidade dos produtos e a rastreadibilidade animal e vegetal para a emissão de documentos de trânsito. Faz também controle sanitário de rebanhos com vacinação, exames, saneamentos e ainda tem os laboratórios de saúde animal, de sanidade animal e de química agrícola para diagnósticos e análises. Falamos um pouco agora da nossa Epamig. Tudo que nós vimos de ganhos, a Epamig participou com certeza desses ganhos e positividade que nós tivemos no nosso estado e também no nosso país. só para ficar num balanço, porque a pesquisa, às vezes, dentro do ano, você não tem um resultado. Nós fizemos, então, um balanço dos últimos quatro anos do trabalho da Epamig. Nós tivemos 223 publicações científicas. A Epamig realizou 7.217 eventos de participação em feiras, de dias de campo, de seminários, workshoppings, transferência de tecnologia. produziu 256 matrizes reprodutores para melhoramento do gado, 80 mil quilos de sementes melhoradas foram transferidas para os produtores, 612 mil mudas qualificadas e conta para isso com 154 pesquisadores. Vamos entrar, então, nas ações de destaques deste ano. O programa Certifica Minas foram emitidos 1.525 certificados de janeiro e agosto de 2019. Certificados de café, de frutas, essa é uma produção que Certifica Minas Frutas começou este ano com muito empenho, especialmente no Morango, lá do sul de Minas, também do norte. Esses produtores certificados conseguem comercializar seus produtos com mais rapidez, muitas vezes com melhores valores. Nós temos também certificação de algodão, tanto de origem quanto de qualidade, de produtos orgânicos, de produtos sem agrotóxicos, que é uma certificação que tem chamada a atenção. Qual a diferença dos orgânicos e dos produtos sem agrotóxicos? Porque os produtos sem agrotóxicos, eles podem receber adobação química, que é uma grande vantagem para a produtividade. Temos também certificação de queijos artesanais e de franca e pira. E, com o objetivo ainda de expandir o programa de certificação, nós estamos capacitando e treinando e também cadastrando auditores externos para que possam preparar as propriedades para certificação para, assim, ampliar este programa. Então, para isso, este ano, já foram capacitados 82 consultores externos e ainda também 64 técnicos do próprio sistema de agricultura em sete cursos ofertados neste ano para o programa de certificação. Certificação na área de cachaça, de franca e pira, de frutas, de orgânicos, de produtos sem agrotóxicos e também de queijos artesanais. Então, com isso, nós esperamos que haja uma ampliação do programa de certificação. Um assunto que este ano nos trouxe muitas alegrias, que são os queijos artesanais, eu acho que todo mundo acompanhou pela imprensa, o grande sucesso dos nossos produtos no concurso mundial de tours na França, onde os queijos mineiros trouxeram 51 medalhas para o nosso Estado, e tivemos também a entrega dos primeiros selos arte do país para 13 produtores mineiros. Essa entrega do selo arte foi feita pelo governador Romeu Zema no concurso mundial do queijo, primeiro concurso mundial do queijo que foi realizado no Brasil em Araxá no mês de agosto. Além disso, tivemos o primeiro concurso de queijos de leite de cabra e ovelha da região sudeste. Isso também é uma área que está crescendo no nosso Estado. Queijos finos como o queijo de cabra e ovelha também são queijos muito valorizados no mercado internacional, e eu tenho certeza que isso também é uma demanda que vai aumentar no nosso Estado, no nosso país, o consumo desses tipos de queijo. E tivemos, agora, semana passada, atrasada, a 12ª edição do concurso estadual do queijo minas artesanal que aconteceu em Uberlândia. Então, eu acho que esse trabalho com o queijo é um trabalho que nós vamos intensificar, porque tem trazido muito agregação de valor para os pequenos produtores, essa valorização dos queijos artesanais no nosso Estado. Eu estive recentemente na canastra e tenho observado produtores vendendo queijo de 60, de 80, até de 200 reais o quilo. Então, tudo isso, é claro que isso, atingir aquela qualidade, não é uma coisa assim, de uma noite para o dia, mas é um trabalho que é uma política que tem de continuar no nosso Estado, de valorização, de capacitação dos produtores, e também, e principalmente, de garantir a qualidade e a sanidade do rebanho que fornece leite para esses queijos artesanais. Uma outra área que nós estamos trabalhando na Secretaria é para incentivar o cooperativismo e, com isso, o acesso aos mercados institucionais. Nós já realizamos o encontro dos produtores rurais para fortalecer o cooperativismo da agricultura familiar e da agroindústria, organizamos um simpósio sobre compras públicas da agricultura familiar e preparamos também uma minuta de um decreto para um programa estadual de cooperativismo da agricultura familiar e da agroindústria. Eu não sei se todos vocês acompanham, mas, para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, conseguir comercializar seus produtos para os mercados institucionais, isso tem que ser feito através de cooperativas. Por isso que nós estamos, então, nesse esforço para incentivar a criação de cooperativas para que proporcionem aos produtores o acesso a esses mercados. Então, só para vocês terem uma ideia, nós fizemos aqui um quadro do resumo de janeiro a agosto de 2019 do que foi adquirido do PAA familiar no nosso estado pelos órgãos estaduais. Então, vários órgãos estaduais já fizeram aquisições esse ano que totalizaram 358 mil. Como alguns órgãos adquiriram 100% e outros uma quantidade menor, isso fez com que conseguisse 31,92% do total adquirido pelos órgãos estaduais que estavam habilitados da aquisição de produtos da agricultura familiar. Isso é um programa que é controlado pela Secretaria de Agricultura, através da nossa Subsecretaria de Política. Ainda falando sobre o cooperativismo em mercados institucionais, nós temos agora o PAA Federal. Então, de janeiro a setembro de 2019, já tivemos comercializações em 53 municípios em Minas Gerais. já foram adquiridas mais de mil toneladas de alimentos, num total de 2,67 milhões de reais. Esses produtos são adquiridos e doados para as instituições. Então, 1.523 agricultores familiares já comercializaram seus produtos e 303 entidades foram beneficiadas por esse programa. já fizemos a capacitação dos gestores do PAA nos municípios. Semana passada, o doutor Abanesi, que é nosso administrativo de política, visitou algumas cidades que estão trabalhando com o PAA e, assim, ele viu o entusiasmo das pessoas. Nós acreditamos muito em incentivar esse programa, porque já é uma estrutura que está funcionando em vários municípios e que nós precisamos ampliar essa política. passando um pouco, então, mudando de assunto, agora vamos para a parte de desenvolvimento sustentável. Nós temos um projeto na secretaria, que já é um projeto já antigo, que continua em execução, que é uma das nossas grandes bandeiras, que é a revitalização de subbacias hidrográficas. Nós temos um convênio com a CODEVASF e a secretaria que controla e executa em conjunto com a EMATER esse trabalho de revitalização. Então, somente este ano já foram investidos R$ 2.193.432,44 nesse projeto de revitalização. Somente este ano já foram construídas R$ 5.173 barraginhas com 227 quilômetros de terraço e foram adequadas 12 quilômetros de estradas vicinais. Eu entendo que essas estradas vicinais, do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de preservação ambiental, precisam ser olhadas com muito carinho por todos nós no nosso estado. Existe uma preocupação muito grande de que as estradas vicinais são talvez um dos maiores fatores de egradação ambiental, de erosão do solo, de assoramento de cursos d'águas e nós precisamos olhar com muita atenção para isso. É um programa muito importante. Eu estive na Codevasf o mês passado, conversei com o novo presidente e conseguimos que ele liberasse essa semana um valor acima de R$ 6 milhões, R$ 6,1 milhões para que o projeto continue. É o primeiro aporte que nós temos do governo federal para o programa e isso nos trouxe muita alegria, porque é um trabalho que está sendo reconhecido, porque é um trabalho que tem execução e nós vamos, estamos continuando. Semana que vem eu estarei ainda com o governador em Paracatu para fazer uma entrega de mais uma etapa no Ribeirão Santo Isabel, que é um ribeirão que abastece a cidade, que Paracatu, não sei se alguém acompanhou, mas está com problemas sérios de abastecimento de água e isso nos dá muito alento quando conseguimos realizar uma entrega dessa. E dentro da questão de sustentabilidade, nós temos feito um esforço muito grande para difundir e ampliar nosso zoneamento ambiental e produtivo, que é o que nós chamamos de ZAP. Esse nome, hoje em dia, ele é comum, mas ele já é uma ferramenta que já existe há muito tempo na secretaria, que foi desenvolvida em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, Embrapa e Algumas Universidades, que ele estabelece que, para a sustentabilidade, qual a nossa primeira preocupação? Tem que ser a gestão da água. Você tem que escolher alguma coisa para você trabalhar e, no ZAP, a gente, então, define a água como o insumo que a gente vai trabalhar para a sustentabilidade. Nesse ano, nós estamos, já tivemos uma capacitação, um curso de ensino à distância, onde foram capacitados 62 profissionais de nível superior de ensino à distância, que foi finalizado em junho, para que esses profissionais possam ser preparados para poder elaborar esses alinhamentos. Nós vamos fazer uma segunda turma nos próximos meses de preparação. Estamos também estabelecendo a parceria. Fizemos a parceria com a Universidade Federal de Viçosa para montarmos dois núcleos, um em Viçosa e um em Rio Paranaíba, para ampliar a aplicação dos ZAP nas regiões. Estamos também em conversa com a Universidade Federal do Vale de Jequitião em Mucuri, no campus de Diamantina, e também com o Instituto Federal do Sul de Minas, no campus de Machado, para começar outros núcleos. A nossa ideia com isso é que a universidade, os professores, juntamente com alunos, bolsistas de graduação, de mestrado, de doutorado, possam desenvolver seus trabalhos, suas teses, usando a ferramenta e, assim, levando a ideia do zoneamento ambiental e produtivo para todo o Estado. Outra ação importante, realizada pela Secretaria, é o Garantia Safra. em 2019, o Estado contribuiu com 3,6 milhões para o programa, que vai beneficiar 36.241 produtores rurais que tiveram perdas de produção por causa de seca nos vales do Mucuri, do Jequitião e no norte de Minas. E esse recurso, essa Garantia Safra vai continuar, espera, nos próximos anos. uma outra ação muito importante da Secretaria, que nós temos colocado muito empenho, é a regularização fundiária. Nós já entregamos, juntamente com o governador, 267 títulos em Minas Novas, já temos concluído mais 437 para a entrega, agora, finalizando a preparação dos títulos. e estamos com uma ação especial, junto com a GE, elaborando um plano para a regularização fundiária da etapa 1 do projeto Jaíba. Essa regularização fundiária é uma demanda antiga da região, dos produtores, de muitos de vocês, já conhecem essa preocupação em relação aos produtores do Jaíba, que estão lá há muitos anos e não têm documento. e nós preparamos um plano e, agora, esse mês de novembro, nós vamos iniciar o georreferenciamento dessa etapa 1 do Jaíba para a regulação fundiária e a emissão dos títulos lá. Tem também que comentar que, esse ano, foi finalizado o georreferenciamento por varreduro no município de Rio Paro de Minas. O que significa? Essa ação é uma parceria com o governo federal, que já estava em andamento, que tem como objetivo retomar a regulação fundiária do município, que foi paralisada há um tempo atrás por uma operação fraudulenta chamada Operação Grilo. Esse georreferenciamento por varredura que todas as propriedades rurais do município foram medidas, todas, e esse georreferenciamento já foi concluído. E, agora, nós vamos, então, para a parte documental de analisar para que a gente possa, ainda, nos próximos dois ou, no máximo, três anos, fazer uma grande entrega de regulação fundiária ao município de Rio Pardo e voltar às atividades normais lá. A regulação fundiária, nós também temos um projeto de lei em andamento aqui na Assembleia. A gente aguarda que tenha, assim, um apoio desta casa para que esse projeto tramite e seja aprovado, que vai ajudar muito a agilizar a regulação fundiária no nosso Estado. Então, nós estamos aguardando que, com isso, nós possamos aumentar ainda mais as entregas nesta área que é uma área tão sensível de tão grandes demandas aqui no Estado de Minas Gerais. Temos, também, que comentar um pouquinho sobre o Brumadinho. Nós fizemos uma feira especial para produtores de Brumadinho na cidade administrativa, com a presença de 28 produtores. Então, foi um momento que, às vezes, a gente fica pensando que é uma ação muito pequena, mas, às vezes, não é. Eu estive pessoalmente na feira, o Coronel Estevam foi nos prestigiar e eu cheguei perto de uma banca de uma produtora de Brumadinho e ela me disse o seguinte, falou, secretária, é a primeira vez que eu venho aqui. Ela falou, eu estou tão feliz. Então, aquilo foi uma coisa que me tocou, porque eu acho que, depois de tanta dificuldade, às vezes, você faz uma ação que você acha que não é tão grande, mas que, para aquela pessoa, significou muito, que ela pôde dizer que ela estava muito feliz. E eu ouvi isso de uma pessoa de Brumadinho, realmente, para mim, me trouxe um conforto naquele dia. Outra coisa de Brumadinho que as pessoas, às vezes, têm questionado, a ação da secretaria, é sobre a indenização de produtores rurais atingidos e também sobre o reassentamento. Então, eu só queria deixar que isso não é uma ação que compete à secretaria. E essa ação está sendo conduzida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública da União e de Minas Gerais, essas ações de indenização. Mas, falando agora de coisa boa, vamos falar, então, da geração e transferência de tecnologias feitas pela PAMIG neste ano de 2019. Nós tivemos 49 tecnologias geradas, novos processos, nossos novos métodos, novas cultivares. Tivemos 41 matrizes reprodutoras transferidas, tivemos 8.734 quilos de sementes qualificadas de culturas melhoradas, transferidas, e a formação de 28 técnicos em laticínios e técnicos em agropecuária e cooperativismo formados. e tivemos, então, notícia boa, que foi o lançamento do espumante Nature. Esse espumante da PAMIG é um espumante que é preparado sem açúcar, ele é fermentado pelo Metro Champagnose, é um espumante realmente maravilhoso. Eu não sei se vocês têm acompanhado na imprensa, nós tivemos, novamente, na semana passada, vinhos finos mineiros premiados em Londres, vinhos que foram produzidos com a técnica que a PAMIG desenvolveu, inclusive, até de produtores do estado de São Paulo, que também usam a técnica da PAMIG. Então, isso é uma coisa que está mudando a realidade da produção de uva no sul de Minas. E, com certeza, vai, cada vez mais, agregar valor e trazer renda para os produtores. É um motivo para nós de muito orgulho brindermos ao nosso novo produto. além disso, a PAMIG fez 28 publicações esse ano, com destaque para quatro edições do Informe Agropecuário. Fez também o lançamento do que a gente, às vezes, brinca no setor, que é quase uma bíblia, tanto para o produtor rural, para o agrônomo, para o funcionário, para o técnico da EMATER, que é o 101 Culturas, Manuals de Tecnologias Agrícolas. Esse livro foi feito em uma segunda edição, ela foi toda revisada, algumas culturas foram substituídas, e vale a pena, é até um bom presente para que a gente possa levar no fim do ano, para quem quiser, um livro desses, de 101 Culturas da PAMIG. Uma boa sugestão de presente para vocês, caso queiram adquirir. Além disso, a PAMIG realizou 442 eventos técnicos científicos esse ano. encontro de inovação, só para ficar no exemplo, encontro de inovação para a cafeicultura do Cerrado Mineiro, e também encontro de agroecologia. Além disso, a PAMIG promoveu duas feiras importantes, a Minas Láctea, tive a oportunidade de ir pela primeira vez, um evento excelente nesse setor que é tão importante para o nosso estado de laticínios, e que eu acredito que só vai adquirir uma importância maior, porque a nossa ministra tem aberto os mercados para laticínios, mercado chinês, agora mercado da Indonésia, mercado árabe para laticínios, e isso, com certeza, vai aumentar a demanda dos nossos produtos. nesta feira, lá em Juiz de Fora, quem não teve oportunidade, em 2021, não deixem de, se possível, visitar, porque é muito bonita, nós tivemos 150 expositores de diferentes estados, inclusive um expositor da Itália, um da Argentina, com negócios prospectados na ordem de 220 milhões de reais. Tivemos aqui, fizemos a pesquisa com esses 150 expositores, também com os visitantes, quais eram os interesses. 47% queriam fazer network, relacionamento, 31% realizar negócios, 10% queriam monitorar a concorrência, interessante essa percepção, 5% conhecer e abrir novos mercados, e 5% queriam realizar promoções. Então, acho que esse network, relacionamento, 47%, realmente mostra a importância da realização dessas feiras. E, de mesma forma, tivemos também a Expo Café, com 170 empresas, uma exposição maior ainda, numa área de 14.400, está ficando até pequena a Fazenda da Epamig, passaram por lá 15 mil participantes nessa feira, e foram gerados e prospectados negócios na ordem de 230 milhões de reais. Principalmente num ano como esse, em que a cafeicultura enfrenta uma grande crise, essas feiras também ajudam muito o produtor a conhecer novas tecnologias, a buscar novas formas de continuar gerindo a sua atividade. falando um pouquinho agora da EMATER, a EMATER lançou um projeto de implantação de plataforma tecnológica de integração do serviço de ATER, que nós estamos chamando de EMATER 4.0. Esse projeto foi apresentado ao Ministério da Agricultura e na ANATER, e a resposta foi sim, ok, nós vamos financiar, vocês podem desenvolver o projeto e vão, em contrapartida, disponibilizar isso para todo o país. Então, isso mostra o reconhecimento que o Ministério da Agricultura, através da ENATER, o próprio Mapa, dão à EMATER. Esse reconhecimento, essa confiabilidade que a EMATER tem. Eu acho que a confiabilidade das instituições no nosso país, no momento em que vivemos, é uma riqueza que nós precisamos valorizar, proteger, porque não é fácil se chegar nesse ponto, com tudo que o nosso país enfrentou, com toda a falta de recurso, a EMATER ter esse reconhecimento do Ministério e ter essa, vamos dizer, essa carta branca para desenvolver o projeto e, assim, levar aos outros estados. A EMATER, dentro desse projeto, já fez um seminário que chamou de EMATER Conecta, que discutiu temas relacionados à inovação tecnológica e inteligência artificial para o agronegócio mineiro. A EMATER ainda já realizou, esse ano, 22 etapas das 30 programadas nas principais regiões cafeiras do Estado do Circuito Mineiro de Cafeicultura, realizando etapas no sul de Minas, no Cerrado e na Zona da Mata. Eu acho que é importante frisar cada vez mais que precisamos trabalhar na qualidade do café. Não podemos ser somente o Estado maior produtor de café, mas temos que ser reconhecidos como o Estado que produz um café de melhor qualidade. Nós temos, no mês que vem, a Semana Internacional do Café. Eu espero, conto com a presença de todos vocês na semana, prestigiando e valorizando os nossos produtores. secretária, a senhora tem mais cinco minutos. Eu vou correr. Dentro ainda da EMATER, a EMATER esse ano já atendeu 284,6 mil agricultores familiares em vários segmentos. Dentro do crédito rural elaborou 12.242 projetos com aplicação de 621,7 milhões de reais. sem EMATER é muito difícil o crédito rural para o pequeno produtor. Além da assistência técnica e ciência rural na área de agricultura, é importante frisar também os atendimentos da EMATER na área de bem-estar social. Eu tive informação de um projeto, além de todos que a EMATER faz, um projeto muito bonito no Quilombo, em Diamantina, com saúde bucal. a técnica de bem-estar da EMATER identificou problemas nutricionais nas pessoas que moravam no Quilombo, e que isso acontecia porque eles realmente tinham uma deficiência muito grande na saúde bucal, de dentição, e em parceria com a universidade e com a prefeitura fez um trabalho muito grande de melhorar isso também. É preciso que se frise esse trabalho que a EMATER faz na área de bem-estar. Mudando, então, para o trabalho do IMA, nós tivemos a campanha de retirada da vacinação de febre afetosa. Só que eu gostaria de frisar que a nossa perspectiva de retirada da vacinação é para 2021, então, nós vamos ter ainda mais quatro campanhas, dessa vez com uma dose reduzida de 2 ml. Nós tivemos na primeira campanha desse ano a cobertura vacinal de 98% dentro do esperado. Para esse trabalho de retirada de vacinação, já foram realizados três fóruns regionais sobre essa retirada de vacinação com produtores, comerciantes, sindicatos e toda a comunidade nos municípios de Viçosa, Larva e São João del Rey. E tem programado para 2020 uma audiência pública aqui na LMG para discutir também esse tema da retirada da vacinação de afetosa. Dentro do trabalho do IMA, agora, em novembro, nós vamos disponibilizar na EBE mais três serviços. Emissão de permissão de trânsito vegetal, registro de estabelecimentos agroindustriais e registro de rótulos de produtos de origem animal. E eu quero dizer ainda do IMA que, apesar de toda a dificuldade que o Estado enfrenta, o governo, o governador entendeu as necessidades e a importância do trabalho do IMA e autorizou a contratação temporária de 60 fiscais agropecuários para trabalhar com a inspeção. Nós recebemos alguns pedidos de assuntos que deveríamos abordar. A maior parte já foi abordada aqui durante a apresentação que já estava dentro do nosso planejamento. E foi feita ainda uma solicitação a respeito de que trouxessem informações sobre o nosso Fundesa. Nós já arrecadamos este ano R$ 2,294,000. E estamos aqui estudando mais algumas coisas para poder incentivar a adesão a esse fundo. Então, nós queremos, estamos aí com o trabalho, conto com o apoio de vocês, junto aos frigoríficos, para que os frigoríficos também façam adesão ao fundo. Nós também queremos trazer para o fundo a comercialização de ovos, de granja também, uma taxa para guias de trânsito de equídeos. Há também produtores rurais que utilizam o produto como produtores de queijo que usam leite da própria propriedade, para que eles possam também aderir ao fundo e, assim, serem indenizados em caso de problemas. Outro pedido que foi feito sobre a agroindústria de pequeno porte, foi formado um grupo de trabalho no sistema de agricultura para elaborar a minuto do decreto que vai regulamentar a Lei 19.476 de 2011. Isso será apresentado para consulta pública. Essa nossa proposta tem como diretriz desburocratizar e criar ambiente propício para a formalização dos novos estabelecimentos, porque a gente entende que muitas dificuldades às vezes são criadas e complica a vida de quem quer se regularizar. Outra questão que foi pedido é em relação a barragens, reservação de água nas propriedades rurais. Então, nós estamos aqui com um trabalho muito intenso em sinergia com a Secretaria de Meio Ambiente, a CEAPA, nossas equipes têm trabalhado com muita frequência buscando ações que possam ajudar o produtor rural sem, de forma alguma, esquecer a preservação ambiental e, principalmente, a sustentabilidade. Então, nós fizemos uma ação junto com a CEMAD que, para pequenas barragens, sejam elas para abastecimento público, para regularização ou para em propriedades rurais para desintetização de animais e para irrigação, que possam ser feitas com licenciamento ambiental simplificado. Porque, aqui, no nosso estado, a barragem, acima de 10 hectares de água de inundação, ela tem que fazer um licenciamento igual a CEMIG faz para uma usina hidrelétrica. Então, para que nós pudéssemos, nós trouxemos essa discussão. Que barragens pequenas que sejam licenciamento simplificado. Fizemos também, trabalhamos com a CEMAD em uma minuta para decreto de autorização para intervenção ambiental e exploração florestal, também o decreto de veredas, e fizemos essa política, como eu já falei para vocês, sobre o zoneamento ambiental e produtivo para o manejo de bacias hidrográficas, junto com uma política pública de agricultura irrigada sustentável, para que, se a água é ser usada para irrigação, que isso seja feita dentro de um estudo mais amplo na sub-bacia, para que essa irrigação seja sustentável e que não traga problema para os nossos mananciais. Com esse zoneamento, nós temos como objetivo a certificação das bacias e a revitalização das bacias hidrográficas. Mais quantos minutos? mais três minutos, secretário. Foram também feitos um pedido a respeito da nomeação de aprovados em concurso da MATER. Nós estamos em parceria com a GE, buscando uma forma de fazer, eu já tenho pedidos de prefeitos de mais de 135 novos técnicos da MATER, que os prefeitos querem fazer parceria para esses técnicos trabalharem em seus municípios. Para isso, nós estamos buscando com a GE uma forma de, uma vez feito um plano de demissão voluntária, nós viabilizarmos essa contratação. E quer dizer que isso é um empenho que eu tenho feito desde o primeiro dia de governo. Foi feita também a pergunta a respeito de cachaça artesanal. Nós temos ações pela MATER, pelo IMA, temos a Câmara Técnica de Cachaça, o IMA foi habilitado para o mapa para fiscalizar a atividade e nós vamos ter, no mês que vem, o segundo seminário estadual de Cachaça de Alambique, em Minas Gerais. E sobre a agroecologia, nós temos aqui ações na EMATER, de Assistência Técnica, na EPAMIG de Pesquisa e no Certifica Minas de Certificação. E o último tema que nos foi pedido são a respeito de projetos de lei que estão em andamento nessa casa sobre benefícios fiscais de isonomia tributária para a energia produzida a respeito de fontes de biomassa, eólica e biogás, que é o projeto de lei 997, de 2019, que tem nosso total apoio. E também a posição sobre o projeto de lei 3893-2016. Esse projeto revoga o parágrafo único do artigo 17 da Lei 18.031-2019. Essa lei, esse parágrafo dessa lei, proíbe o aproveitamento energético a partir da incineração de resíduos sólidos urbanos, oriundos da coleta convencional. Então, a Secretaria entende com muita tranquilidade que concorda que esse parágrafo seja revogado, porque nós não podemos restringir nem desestimular a produção de energética a partir de incineração de resíduos sólidos, desde que sejam tomados os devidos cuidados e respeitados as leis ambientais e outros critérios para que não ocasionem risco só ao meio ambiente ou à saúde da população. Essa é a nossa posição. Então, muito obrigada, peço desculpas pelo atraso e agradeço, então, Coronel Henrique, a oportunidade e os minutos a mais concedidos. Muito obrigado, senhora secretária. Para controle, foram gastos 50 minutos? Antes de passar a palavra aos deputados, eu gostaria de registrar a presença da professora Nilda, presidente da IPAMIG. Muito obrigado pela presença. Orientar os deputados com relação a essa fase de debates. Cada deputado disporá de até três minutos para as suas interpelações e, após cada interpelação, a autoridade disporá de cinco minutos para respondê-la e, em seguida, o deputado poderá fazer as suas considerações finais pelo prazo de dois minutos. Eu, como presidente dessa sessão e presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, secretária, eu inicio essa fase de debates, agradeço mais uma vez a presença da senhora, parabenizo pelas atividades iniciais nessa tão importante área do nosso Estado, tão importante área do nosso país, ressaltando, inicialmente, secretária, justamente um tema que a senhora abordou no início e no final. A senhora iniciou a fala da senhora dizendo que, em 20 anos, passamos de importadores de alimentos para exportadores. E a senhora citou que o principal motivo disso foi assistência técnica. E eu faço aqui, novamente, um apelo da senhora para tratar a respeito da contratação do concurso da EMATER. A importância que a nossa EMATER tem para o Estado de Minas Gerais, para a agricultura familiar e o impacto que esse concurso trará para a produção, não só do pequeno, mas também da produção do Estado como um todo. Eu sei do esforço da senhora, mas faço aqui um apelo ao governo do Estado, um apelo ao governador no sentido de olhar com uma atenção toda especial para os aprovados no concurso da EMATER para que possam levar o seu conhecimento, o seu mistério, a sua prática no dia a dia, valorizando tanto o nosso produtor. Então, é mais um apelo do que uma pergunta e eu gostaria de alguma consideração a mais da senhora a esse respeito. O segundo aspecto, secretária, também a senhora foi citada aqui na última quinta-feira durante a Assembleia Fiscaliza do Secretário de Cultura e Turismo a respeito do projeto Flores para Brumadinho, um projeto que a senhora citou aí de importância como um memorial para Brumadinho, um projeto que nós estamos construindo a várias mãos, eu sei que a secretaria está envolvida nisso e gostaria de saber da senhora em que PEC está, em que fase está o projeto para Flores para Brumadinho, é um projeto que eu, inclusive, tenho tramitando nessa casa, um projeto de lei de minha autoria que regulamenta esse projeto tão belo com essa alternativa não só para a produção, mas homenagem à população de Brumadinho e, sobretudo, com um ganho econômico para aquela cidade que tanto sofreu após a tragédia. Uma terceira indagação, secretária, ficou com relação à pauta da última reunião a respeito do circuito mineiro da pecuária de leite. Nós temos o circuito mineiro da cafeicultura e eu propus aqui na última Assembleia Fiscaliza que, em virtude de toda essa dinâmica do mercado internacional, do mercado chinês para lácteos, das instruções normativas do Ministério da Agricultura, a 76 e a 77, a importância da CEAPA criar um programa específico para a pecuária leiteira no Estado. Nós temos vacas em 852 municípios do Estado de Minas Gerais. Uma curiosidade, mas no censo de Belo Horizonte, até o último censo, não tinha. O único município que não tinha vaca no seu censo era Belo Horizonte. Então, nós temos atividade leiteira em 852 municípios. Então, a importância do leite, não só nos seus aspectos produtivos, mas também a importância no seu aspecto social. E, finalizando, também solicitar à senhora informações a respeito do início dos trabalhos desses 60 fiscais agropecuários que já estão em processo seletivo lá no nosso IMA e saber exatamente fruto de um trabalho do nosso amigo Tales, da senhora e meu junto ao governo do Estado, para que esses 60 fiscais agropecuários pudessem viabilizar a produção no Estado de Minas. Cumprindo o meu tempo, ficam esses questionamentos para a senhora. A senhora tem cinco minutos. Muito obrigada, deputado. em relação ao concurso que eu citei rapidinho aqui. Por questão da lei de acima de dados fiscal, nós não podemos, mas, uma vez que consigamos fazer o PDV da EMATER, nós vamos ter uma economia com a folha e, dessa forma, conseguir chamar as pessoas do concurso. Uma vez que a EMATER é uma empresa de CLT e o funcionário que se aposenta, ele deixa de fazer parte dos quadros no final de carreira. Então, nós estamos, assim, com muita esperança que a gente realmente consiga e eu, como já disse no começo, estou muito empenhada com isso, principalmente para poder atender as prefeituras. Sem técnicos EMATER, nós não temos custeio, nós não temos assistência, o produtor fica completamente desamparado e as prefeituras têm cobrado muito isso da secretaria. É por isso que a gente tem feito o nosso empenho e estamos agora com a ajuda da AGE para termos a questão legal dessa contratação. Em relação ao Flores para Brumadinho, o projeto já foi apresentado para a gerente da Vale, ela se interessou muito, achou o projeto muito estruturado, mas ele está junto com os outros projetos para a análise do Ministério Público e da Defessoria. Então, nós ainda não começamos a implantar por isso, estamos aguardando o ok deles. Em relação à pecuária de leite, nós conseguimos reunir a Câmara Técnica de Bofinocultura de Leite e estamos, então, com essa Câmara Técnica traçando os caminhos para poder organizar esse cicluto. Em relação ao processo seletivo do IMA, nós tivemos 600 inscritos para as vagas e estamos na fase de seleção do currículo, vão ser selecionados 180 currículos para que sejam feitos entrevistas. Então, vão ser exatamente uma análise técnica para essa contratação. Então, está nesse ponto, eu ainda não consigo precisar a data final, mas o processo já está nessa fase, as inscrições já foram encerradas, nós tivemos um pouquinho mais de 600 inscritos para preencher essas vagas. Muito obrigado. Eu, nesse tempo que ainda me resta, secretária, não são para perguntas, e sim para parabenizar não só a senhora, mas especialmente a equipe hoje composta pelo Tales, lá no IMA, pelo Gustavo, aqui representado pelo Feliciano lá na Emater, para a professora Nilda Neipamig, de entender que a senhora, como produtora e como técnica, a senhora entendeu e entende muito bem a importância da secretaria ser gerida por profissionais da área da nossa agropecuária. Eu tenho sempre procurado estar muito próximo dessas agências vinculadas, procurando atendê-los da melhor maneira possível dentro da comissão de agropecuária. Recebi aqui a professora Nilda, preocupadíssima com os recursos da Ipamig, mas estamos aqui já fazendo parte da análise da PEC a respeito dos recursos para a Ipamig. Conversamos também lá na Emater, estamos aqui com um projeto de lei no sentido de valorizar a nossa Emater com importância econômica e social para o Estado de Minas Gerais. A senhora também disse aqui da declaração da ministra a importância que Minas Gerais teve ao preservar a nossa assistência técnica através da Emater. É um patrimônio do povo mineiro, é um patrimônio do produtor mineiro. Nós temos que estar sempre prontos para essa salvaguarda positiva, essa retaguarda legislativa e de representatividade que essa casa tem de ser a voz do povo e a voz do produtor rural, ela está muito impactada e presente dentro da Emater. E também, não menos importante, talvez o que eu tenho mais afeição por ser médico veterinário de formação, também dentro do Instituto Mineiro de Agropecuária, a importância da nossa legalidade na produção dos nossos produtos. Hoje, Minas Gerais se preparando para entrar no competitivo mercado internacional, também destaco aqui o importante papel do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária e as suas funções para o futuro do nosso agronegócio. Então, parabenizo a senhora e toda a equipe da SEAPA por essa brilhante condução e me coloco à disposição sempre aqui dentro da Assembleia para como parceiros no desenvolvimento e no crescimento de Minas Gerais. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao próximo deputado inscrito, deputado Inácio Franco, disporá de três minutos para a sua pergunta. Nosso vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, o senhor tem três minutos. Boa tarde a todos. Quero, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente dessa comissão, Coronel Henrique, cumprimentar meus colegas deputados, cumprimentar a nossa secretária, Ana Maria, com todos os presidentes das entidades, cumprimentar o nosso desembargador, Alberto Diniz, que está aqui nos dando o prazer da sua presença. Gostaria de parabenizar a nossa secretária. Estamos acompanhando o trabalho que está sendo feito na Secretaria de Agricultura e vendo o trabalho da secretária e parabenizar, estamos vendo a secretária em todas as regiões. Temos notícia que a secretária de Meio Ambiente é geral, converso muito principalmente com presidentes de sindicatos rurais e o que vemos é somente elogio contra a nossa secretária, que também é uma produtora rural. E é muito bom. Eu falo sempre que é colocar a pessoa certa no lugar certo. E com esse, o Assembleia Escaliza, parabenizar o nosso presidente pelo projeto de lei do Assembleia Escaliza, que estamos vendo o nível do secretariado desse novo governo. E não é de menos que a nossa secretária, que foi uma escolha acertada do nosso governador. Secretária, estamos vendo na Secretaria de Meio Ambiente, a senhora mesmo falou, essa ação da Codevasf, sobre as barraginhas. Sabemos que é um projeto importante. Eu, quando estava prefeito em Pará de Minas, fiz diversas barraginhas. Até para... Não só para a preservação do meio ambiente, das estradas rurais, vemos que é um projeto que deu certo. Mas, nós não estamos vendo ainda aquela... Quando a gente fala em barragem, nós precisamos de barragem que realmente tenha a reservação de água. Falando... mas é o nosso Noroeste de Minas. O nosso Noroeste precisa, lá é uma região de alta produção, de terras agricultáveis, terras planas, mas precisamos de água. Mas, para isso, nós temos que ter... reservar, fazer barragens de reservação de água. Mas, nós temos que avançar para que o produtor rural, ele realmente possa fazer essas barragens. Nós temos impedimentos na confecção dessas barragens. Esse projeto da Codevásp é muito bom, que tem o apoio, a gente sabe, tem o apoio do Estado de Minas, do governo, do Estado, da Secretaria e do Meio Ambiente, mas nós precisamos de avançar com mais agilidade para que o produtor realmente possa fazer essa reservação e utilizar essa água até para o aumento de produção. Outro assunto, secretário, eu entrei com um projeto, mas é, mas é, tido de esclarecimento, um projeto de lei que eu trabalhei nesse projeto o ano passado, que é importante principalmente para a classe rural, que foi um projeto de prescrição intercorrente de créditos não tributários, que, infelizmente, no início do ano, ele não foi bem conduzido, eu acho que foi até culpa desse deputado, mas que, agora, a própria Secretaria de Governo já pediu que eu entrasse no Ave Maria com esse projeto, com esse projeto de lei, para apresentar na Assembleia. O que a gente vê, principalmente, o produtor rural, ele vai ao banco para poder tirar um financiamento, ele é impedido, porque, às vezes, tem uma ação contra aquele produtor rural, que, esse produtor rural, ele recorreu daquela ação, aquela ação está na Advocacia Geral do Estado, não foi ainda definida, foi resolvida aquela, não houve sentença, mas o produtor está impedido de, o banco, tirar um empréstimo bancário, às vezes, deixa de produzir, porque não conseguiu nenhum crédito na instituição financeira. E nós temos aí, no próprio IMA, no IMA tem, ações lá contra o produtor rural de 20 anos, de 20 anos, e, pelo menos, a informação que eu tive no final do ano passado, ações lá de 20 anos, que não foram, que não foram, ainda não houve sentença, o produtor recorreu, mas que não houve ainda uma sentença para que aquela ação pudesse terminar. então, eu acho que isso aí é extremamente importante. E, finalizando, secretário, a respeito do Bolsa Verde, daquele programa do Bolsa Verde, me parece que ele, que é um projeto de remuneração ao produtor rural pela conservação conservação de nascentes, que esse projeto é antigo, aqui na Assembleia, me parece que foi, me parece que, até o recurso do FIDRO, me parece que 10% que deverá ir para esse programa do Bolsa Verde, e, na época, foi feita uma comissão, e, pelas informações que eu tive, são ainda desde 2010, 2011, que houve um avanço, e parece que ele está paralisado. Então, eu acho que são ações importantes para a nossa secretaria de meio, para o produtor rural, de modo geral. São essas as considerações, e, mais uma vez, parabenizar a nossa secretária. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. A palavra, secretária. Muito obrigado, deputado Inácio, pelas elogias. A gente realmente tem um propósito de ajudar e ver para contribuir pelo crescimento do nosso Estado. Como já falei, nós temos a esperança agora que, com essa mudança no entendimento da SEMAD, de simplificar o licenciamento ambiental para barragens de até 150 hectares, que possamos, então, ter uma maior... construído o maior número de barragens, principalmente no Noroeste, que tem aptidão para produção agrícola excelente, e que não aumenta essa produção, não gera mais impostos, não gera mais renda, mais empregos, por falta, por dificuldade em construir barragens, em reservar água e poder, então, ampliar as áreas de irrigação e, em muitas situações, garantir a irrigação para projetos já implantados. Então, nós temos com a esperança que agora isso vai ser mais agilizado, esse licenciamento ambiental. Em relação a multas paradas no IMA, eu sei que o IMA já avançou bastante, que não tem mais coisa de 20 anos. Eu espero que não tenha mais coisa. Se tiver coisa de 20 anos lá, eu vou dar um puxão de orelha, mas não tem mais, não. Já foi feito um grande avanço em relação ao tempo dessas multas. e sobre o Bolsa Verde, que o senhor falou, nós vamos buscar informações para ver onde está parado, para que a gente possa retomar esse trabalho que, com certeza, vai ajudar muito o produtor rural e a preservação. Então, muito obrigada. Deputado, só tem dois minutos para encerrar, caso o senhor queira. Contemplado? Eu citei o IMA, eu tive essa informação ano passado, mas esses créditos, na maior parte, são da Secretaria e do Meio Ambiente, mas que afetam diretamente o produtor rural. O prejuízo maior está na área rural, é do produtor rural. Eu falei 20 anos, mas, realmente, a informação que eu tive são ações que estão sob júdice, não é culpa do IMA, não é, não tem nada a ver, são ações que estão sob júdice, ações de 20 anos que iniciaram, mas que aquele produtor rural, às vezes, ele deixa de ter um crédito aprovado em uma instituição financeira, porque existe uma ação que não teve um andamento que não andou. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Próximo debatedor inscrito, deputado Raul Belém. Tem a palavra, apresado deputado. Três minutos. Muito obrigado, presidente Coronel Henrique. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentando os demais deputados e deputadas presentes aqui nessa audiência. Quero cumprimentar a secretária Ana Maria Valentini e, na sua pessoa secretária, cumprimentar todos os presidentes das empresas que fazem parte da CEAPA, parabenizá-la pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da secretaria, parabenizar toda a sua equipe. Os meus questionamentos, secretário, o primeiro deles é em relação à regulamentação da Lei Estadual 23.157, de 18 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos artesanais de Minas Gerais em consonância com o selo arte pelo governo federal, que houve a publicação da Lei 13.860, de 18 de junho de 2019, permitindo a comercialização interestadual de produtos alimentícios produzidos de forma artesanal, desde que sejam submetidos à fiscalização dos órgãos de saúde pública dos Estados. Nós temos acompanhado sempre os produtores de queijo cobrando essa regulamentação da lei para que eles possam, de fato, ter liberdade para comercializar esse produto que a gente sabe que vem crescendo, demonstrando a sua força, a sua qualidade e tem muito mais a contribuir com o Estado. A segunda questão que eu queria, é mais como uma informação e pedir ajuda à senhora, é sobre o refúgio de vida silvestre estadual do Rio Tijuco e da Prata, que foi criado através de um decreto, o decreto 45.568, de 2011. Esse refúgio, ele está localizado nos municípios de Tuiutaba, Campina Verde, Prata e Guriatã. E ele tem tido um impacto muito negativo na questão da produção agropecuária dessas cidades, especialmente na cidade de Tuiutaba. Teve até o secretário Germano aqui na semana passada. Nós cobramos dele para que o governo do Estado possa construir uma situação onde nem o meio ambiente saia perdendo, mas que a gente possa estar tornando esses municípios mais viáveis, porque tem muita gente que está se afastando de investir nesses municípios por causa desse decreto. Eu sou da região e eu acho muito difícil a gente encontrar um refúgio desse, até porque nem a população daquela região sabe disso, conhece esse decreto, a não ser o produtor rural que tem sofrido na pele as consequências que trata esse decreto. Uma outra questão também, que eu sei que a senhora está sempre atenta a isso, e aqui eu me coloco à disposição, eu tenho certeza que, eu já conversei sobre isso também com o Coronel Henrique, que a comissão está à disposição para a gente poder debater com o Ministério Público sobre a questão da EIA e a RIMA, que as atividades de menor impacto, que possa haver uma solução, porque hoje quem tem mil hectares de plantio tem que custear uma RIMA de 200 mil reais. Então, assim, isso está inviabilizando, e isso é uma insistência do Ministério Público, e eu acho que é possível dar essa responsabilidade à Secretaria de Meio Ambiente para tratar cada caso conforme a realidade, não engessar como está sendo feito. Mil hectares, não interessa qual é o cultivo, qual é a finalidade, exige ali a RIMA. Então, a gente precisa de encontrar uma solução e que os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente possam fazer parte desse entendimento, que o Ministério Público possa ter um entendimento mais ameno em relação a essa dureza que tem prejudicado demais o produtor rural com multa. Tem sido muito desgastante mesmo. Eu vejo, pelo menos, o Triângulo Mineiro, esse é o maior problema hoje que está afetando os produtores rurais da nossa região. E a outra questão que a senhora tratou aqui também e o presidente da comissão também em relação a EPAMIG, esse orçamento que, muito pequenininho, nós sabemos da grande importância da EPAMIG, está aqui apresentado um pouco do trabalho da EPAMIG pela presidente Nilda e nós sabemos que os países desenvolvidos, os países que têm uma agropecuária fortalecida, investem muito em pesquisa. E não adianta a gente achar que a pesquisa, o recurso, vai vir da iniciativa privada, porque não vem. Isso é fantasioso. Pode vir uma pequena quantia, 10%, como é nos países mais desenvolvidos, 90% quem investe é o governo. Então, se o nosso governo não se sensibilizar e colocar dinheiro na EPAMIG, certamente não vai ser a iniciativa privada que vai colocar. Era isso que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Raul Belen, aproveitando e atendendo uma solicitação da professora Nilda, antes de passar a palavra à secretária, convidar todos os deputados e todo o público para na próxima terça-feira, dia 22, a presidente Nilda está me relembrando aqui de fazer um convite a todos, teremos uma audiência pública na Comissão de Agropecuária e Agroindústria para justamente discutirmos, Raul, essa questão da EPAMIG, uma presença de todos os entes envolvidos nesse interesse. Então, fica o convite na próxima terça-feira, dia 22, às 14 horas, uma audiência pública para discutirmos a EPAMIG. secretária, a palavra é da senhora. Muito obrigada. Deputado Raul Belen, muito obrigada pela sua presença, pelas suas perguntas. Em relação à regulamentação da Lei 23.157, nós já estávamos assim, eu achava que estávamos com o decreto pronto, eu e Tardes queríamos que o governador assinasse em agosto, mas aí o setor produtivo falou, opa, não, nós queremos também contribuir. Aí a gente parou, ouviu o setor, foram feitas já, acho que duas ou três reuniões com o setor produtivo discutindo esse decreto de regulamentação. Então, agora ele já está em fase final, acho, para que a gente possa, enfim, levar para o governador assinar. Então, nós estamos trabalhando nesse decreto. Em relação ao refúgio de vida silvestre, é claro que vocês têm todo o meu apoio, eu acho que nós precisamos, muitas vezes, reservas, políticas, leis, decretos, muitas coisas que são feitas precisam ser revistas, passado algum tempo, com a efetividade daquilo que foi feito. Eu acho que esse refúgio de vida silvestre, nós precisamos olhar com atenção para ver o que pode ser mudado, sem prejuízo para o objetivo primeiro que ele foi criado, que é, nesse caso, que se não me falha a memória, era exatamente a questão hídrica do Rio Tijuco. Então, nós precisamos analisar se existem alguns pontos nessa área que nós podemos pedir uma desafetação sem comprometer o objetivo de preservação pelo qual o refúgio foi criado, ou, às vezes, mudando a denominação, a orientação da reserva. Isso eu acho que vocês têm todo o meu apoio. Nós podemos criar uma comissão da CEAPA, juntamente com a CEMAG, para poder analisar isso com mais atenção, com participação também das pessoas que vivem lá, das Secretarias de Agricultura e Bem Ambiente dos municípios, que estão envolvidos com isso. Eu acho que nós podemos, então, criar uma comissão para poder fazer uma proposta sensata, analisando porque, muitas vezes, são só alguns pontos que estão afetando a produção, outros pontos podem não estar e nós podemos ser um pouco mais pontuais agora, analisando a efetividade do refúgio. Em relação à rima para propriedades acima de mil hectares, para confinamentos acima de mil cabeças, então, é uma coisa realmente absurda, uma rima caríssima, de difícil elaboração, e nós estamos com uma expectativa muito grande para que seja voltado o projeto de lei geral de licenciamento, porque, nesse projeto, essa exigência vai cair. Então, eu peço a todos os deputados que, cientes dessa grande dificuldade, porque isso é o tipo de coisa que não traz efetividade de preservação ambiental. O que as pessoas têm que entender, muitas vezes, é que não é pedindo um monte de estudo, um monte de documento que você está sendo efetivo, o produtor poderia usar esse dinheiro para proteger uma nascente, se não fosse na sua propriedade, que fosse na sua bacia, para cercar uma área de preservação permanente. Muitas vezes, esse recurso é usado com papel, com estudo, com estudos que eu sempre falo, o que é feito com tantos estudos? Qual é o uso disso? É feito em acompanhamento? Então, nós precisamos ser um pouco mais focados, um pouco mais eficientes no uso do dinheiro, seja ele público ou privado. Então, eu peço o apoio de vocês, juntamente com os deputados federais da bancada mineira, para que leve o projeto da Lei Geral de Licenciamento à votação o mais rápido possível, para que ele seja aprovado e que aí nós podemos, a nível estadual, seguir a legislação federal e resolver essa questão. Em relação ao EPAMIG, a professora Nilda acabou de trazer aqui um folder, para quem não recebeu ainda, tem mais aí, professores, que quem chegou depois não recebeu, falando sobre a EPAMIG. Eu realmente tenho a dizer, deputado, que eu levei um susto quando eu cheguei e vi que a EPAMIG não tem um centavo para custeio. Como assim? O pesquisador, ele não se dedica somente à pesquisa, ele se dedica a buscar recursos para trabalhar. Então, é uma coisa, realmente, que nós temos que olhar com muita atenção no nosso Estado, essa posição do governo. E, para isso, eu peço um apoio especial dessa Casa. Nós temos uma PEC tramitando aqui, a respeito de recursos para a EPAMIG. Então, eu peço a todos, a vocês que reconheçam esse trabalho que a EPAMIG faz no nosso Estado há tantos anos e que apoiem a nossa empresa para conseguir recursos para trabalhar. E agradeço, uma vez que tenha levantado esse tema e me proporcionado a oportunidade de, mais uma vez, levar esse assunto. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, secretária. Deputado, dois minutos para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, secretária, pela oportunidade e, novamente, cumprimentá-la pelo trabalho que vem realizando e dizer que vamos, sim, somar esforços para a gente poder estar encontrando soluções que não tragam prejuízo ao meio ambiente e que a gente possa trazer um equilíbrio nisso tudo. vamos estar mobilizando os deputados federais nessa questão. Eu fico feliz de saber que esse tema já esteja adiantado. Vamos estar cobrando para que esse peso sobre o produtor rural que contribui de uma forma extraordinária para o desenvolvimento desse Estado possa continuar contribuindo de forma mais eficiente e sem ter essas amarras que acaba fazendo com que o nosso produtor saia em condições desfavoráveis em relação ao resto do mundo, que dá um tratamento extremamente diferenciado é a pessoa que produz, a pessoa que contribui com o desenvolvimento. Eu agradeço imensamente e me coloco à sua disposição, secretária, para a gente poder estar batalhando em favor do produtor rural mineiro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Raul Belen. Com a palavra agora a deputada Leninha, integrante dessa nossa comissão. A palavra é sua, deputada. Três minutos. Obrigada, presidente. Eu queria saudar em nome do presidente dessa comissão, os nossos colegas deputados aqui presentes. Eu queria saudar também a secretária, Ana Maria. É um prazer estar novamente aqui para debater sobre as agriculturas em Minas Gerais. E eu começo dizendo um pouco isso. Quando a gente discute agricultura familiar, agroecologia, que são as pautas que eu carrego durante minha trajetória, é muito mais uma perspectiva de somar o debate dessas agriculturas. Então, quando eu falo da agricultura familiar e a gente vem buscando dar visibilidade a esse debate, porque a gente sabe que o agronegócio já teve muita defesa. Muita gente aqui, durante muitos anos, vem defendendo o agronegócio, que sempre teve mais recurso, que sempre teve mais pesquisa. Se for olhar comparativamente, Nil, das pesquisas que a Epa Amiga fez nos últimos 20 anos, poucas são ligadas à agricultura familiar. As mais recentes, provavelmente, mas durante muitos anos, a pauta da política pública sempre foi expressivamente o agronegócio. isso nós estamos dizendo que nós não estamos aqui para disputar nem narrativa, nem abordagem, mas talvez disputar orçamento e política pública, disputar no bom sentido isso. Aí eu queria debater três questões. A primeira, essa casa lançou, no dia 16 de setembro, a Frente Parlamentar em Defesa da Agricologia, da Segurança, Soberania Alimentar e Agricultura Familiar. Além de mais de 30 deputados, a gente teve sete deputados federais que também estiveram aqui. E uma das formas do Estado valorizar, de fato, a agroecologia, e a senhora tocou nessa história das compras institucionais, que é importante, não basta só produzir agroecologicamente, se não tem mercado, ou se o mercado é mais difícil. Então, uma das possibilidades são as compras institucionais. E eu sei que a CEAPA tem um papel importante nesse debate, não só do PAA, porque a senhora trouxe os dados do PAA, que está sob a gestão dessa secretaria, mas os dados do PNAE, que para a gente são importantes. Precisa haver uma sinergia, de fato, com a educação. Por exemplo, a alimentação escolar, em 2018, só consumiu 25% daquilo que tinha do orçamento do governo federal, que era de 173 milhões para a alimentação escolar. E só adquiriu 44 milhões. Então, a CEAPA, com as vinculadas, tem um papel fundamental de organizar a produção, o calendário, organizar as associações, para a gente ter Minas Gerais como uma referência na aquisição da alimentação escolar também. E para a gente, eu vou trazer um recado aqui, Amarildo. Amarildo está presidindo o CEDRAF, que eu também passo parte. A última reunião do dia 10, lá no pleno do CEDRAF, colocou que é fundamental que a gente agilize o decreto da política do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Agroindústria em Minas Gerais, o COOPERAF, que está parado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E a gente queria que isso fosse até o dia 24 de outubro, que a gente está falando que é uma data importante, simbólica, porque nós começamos a discutir o PPAG, e a gente quer levar as emendas de participação popular no PPAG, que diz respeito ao COOPERAF, mas, para a gente poder fazer esse movimento, a mobilização e a incidência no PPAG, a gente precisa que esse decreto seja assinado o quanto antes. E é importante, eu estou trazendo o recado que a Amarildo saiu da reunião do CEDRAF, com a incumbência de fazer um movimento. Então, eu estou pedindo um apelo à secretária para sensibilizar com o nosso pedido do Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural, para que apresse, então, a assinatura desse decreto. Outra coisa que a gente está em ter discutido, meu tempo é rápido, mas a gente sempre traz nessa recada a questão da regulação fundiária. Eu fico feliz com os dados de títulos emitidos, dos que estão prontos para serem emitidos, e do processo que está se dando. Mas aí você também falou de uma lei, eu fiquei muito preocupada quando a gente vai pesquisar o projeto de lei que está tramitando, pensando no contexto do Estado de Minas Gerais. O Estado encontra-se numa complexa crise econômica. Toda vez que vai falar de orçamento, é isso. Todos os secretários que aqui vieram com a história das emendas parlamentares para a gente fazer execução em cada secretaria. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo. Só que o projeto que tramita aqui na Casa traz uma possibilidade, lá no artigo 49, que fala da possibilidade do perdão de dívida das empresas arrendatárias de terras públicas do Estado. Ora, para mim, é uma contradição. A gente sempre denunciou aqui que, às vezes, as empresas arrendaram terra por 20 anos e sai e deixa um passivo ambiental pesado, que a comunidade é que tem que ir lá fazer reconversão diária. Então, nós estamos falando de empresas que, durante toda a vida de desenvolvimento da política de Minas Gerais, também se beneficiaram. E o projeto de lei fala lá no artigo primeiro, perdão de dívida de empresas arrendatárias. Eu acho que está colocado lá, e a gente quer discutir o projeto de lei que está tramitando aqui na Casa, nessa perspectiva. não dá para a gente também perdoar empresas que exploram, destroem, como é o caso da mineração, dos desmatamentos, do Cerrado, da Caatinga, enfim, das empresas. Então, eu também queria saber o que a secretaria tem a dizer sobre esse PL que permite, então, o perdão das dívidas públicas dos empresários. Por último, a gente, com relação à regulação fundiária, também, a gente quer fazer uma audiência pública dia 22 do 10, que é pela manhã. Então, o nosso presidente convidou para a audiência da IPAMIC às 14, nós vamos fazer dia 22 pela manhã uma audiência pública sobre regulação fundiária rural. Então, Zé Ricardo, publicamente, eu já estou convidando, provavelmente a Assembleia já mandou o convite, mas era importante vir para debater a realidade não só de Rio Pardo, que parece que agora as coisas, que ficou parado muito tempo lá por causa da Operação Grilo, e agora as coisas começaram a andar. Ou seja, não penalizar as pessoas por isso. Por último, a gente tem no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2019-2030, o PMDI, que é um instrumento estratégico do governo que manda para essa casa. Olha só, Minas Gerais é o quarto estado brasileiro em dimensão territorial e quase um terço do seu território é semiárido. Eu estou falando do norte do Jequitinhonha e do Mucuri. A secretária que é a Elisabeth Juca apresentou, na semana passada, um mapa onde a secretaria vai orientar as suas ações. o mapa que ela trouxe dos baixos índices de desenvolvimento humano de Minas Gerais. Coincidentemente, historicamente, são essas três regiões que se confirmam nesse diagnóstico feito pelo desenvolvimento social. Então, eu estou falando da região semiárida e, conforme está no plano, lá desaparece completamente no plano as ações de infraestrutura do semiárido. Foram retiradas do autoguverno, pelo autoguverno. Não aparece no plano essa questão do semiárido de Minas Gerais com ações estruturantes. Então, eu pergunto, a política de exclusão do semiárido vai ser uma diretriz? Não parece lá e vai ser uma diretriz de excluir o semiárido? E quais são as políticas do semiárido que a secretaria coloca dentro da sua estratégia futura para uma incidência, não só com relação à água, que é importante, como digo, das barraginhas, mas nós estamos falando também, não é só isso, que a gente não quer barragens só para segurar água de chuva, porque os rios nessas regiões estão completamente cortados e precisamos pensar em tecnologia, por isso que, junto com a secretaria do meio ambiente, é fundamental discutir tecnologias que precisam de um licenciamento mais simples, como barraginhas, como outras tecnologias. Obrigada. Muito obrigado, deputada Leninha, com a palavra, secretária. Obrigada, Leninha. Vamos ver se eu consigo responder a todos os meus três minutos. Você falou a questão... A senhora tem cinco minutos. Sim, vamos lá. Você falou a questão que a Epamig não tem tecnologias para os pequenos. É que, na verdade, Leninha, quando a Epamig desenvolve uma nova variedade de café, não sei se você pode acompanhar, mas o pequeno produtor familiar que ganhou o prêmio estadual de café no ano passado, ele fez isso usando variedades desenvolvidas pela Epamig. Então, é que, muitas vezes, isso não fica, assim, vamos dizer, destacado a tecnologia que a Epamig desenvolveu especificamente para o produtor rural. Você desenvolve uma variedade nova de café e a maior parte dos produtores do nosso estado de café, no sul de Minas, são produtores familiares. Eles estão tendo acesso a essa tecnologia, que, às vezes, você não tem esse retorno. Mas isso acontece. Quando a Epamig desenvolve uma tecnologia de controle biológico, de controle de pragas, tudo isso é levado para os pequenos produtores também. Não são tecnologias que beneficiam os grandes. Eu discordo de você nesse ponto. Eu acho que, pelo contrário, acho que os nossos pequenos produtores estão sendo muito beneficiados pelas tecnologias da Epamig. Produtores de vinho são pequenos produtores. Então, acho que não é assim. Eu acho que está tendo, talvez, pouca comunicação do trabalho da Epamig, das tecnologias que são sendo usadas pelos agricultores familiares. Viu, professora? E deu um trabalho que nós podemos até fazer, especificamente aqui, para atender à demanda dela, de quantos pequenos produtores do nosso Estado que usam tecnologias desenvolvidas pela Epamig. Quanto à PNAE, concordo com você, eu queria falar com a minha equipe, mas por que nós não vamos levar dados do PNAE, uma vez que a matéria ajuda tanto a organizar o trabalho? Não, isso é a Secretaria de Educação que vai levar. Concordo com você que a gente precisa cada vez mais incentivar. É isso, eu acho que, muitas vezes, existem coisas no PNAE e no PAA que a gente nem pensa o quanto são importantes para a região. Eu conversava outro dia com um produtor de feijão de Brumadinho, e ele me disse que Brumadinho praticamente não tinha quase nada de produção de feijão. Agora eles produzem 50 hectares de feijão para atender o PNAE. Então, você imagina a qualidade desse produto para merenda escolar, a logística, o ganho ambiental de você não ter transporte, de vir um feijão lá, para lá, não sei aonde para atender. Então, são coisas que muitas vezes são até difíceis de você medir. Mas concordo com você que a EMATER trabalha e muito, e esse decreto das cooperativas que a gente já está trabalhando, e o marido, eu também vou fazer todo o empenho possível para que ele atenda ao seu prazo. Eu acredito que o cooperativismo e o associativismo é extremamente importante para todo o desenvolvimento da economia e também para o desenvolvimento da comunidade, porque você começa uma associação especificamente em uma questão de produzir um alimento, mas aquilo traz outros ganhos para a comunidade. Então, eu acredito muito nisso, eu observo outros países onde o cooperativismo é muito avançado, o associativismo e vejo o quanto isso é importante para o desenvolvimento da comunidade como um todo, não só na questão de produção, mas também de organizar outras demandas de saúde, de educação. Então, quando você organiza a associação, a cooperativa, você muda o status daquela região. Então, nós vamos fazer o possível para poder atender. Eu tenho que confessar para você que eu realmente não sabia desse decreto de perdão, desse projeto de lei, que tem especificamente. Eu não concordo, nós estamos na Secretaria, pelo contrário, trabalhando para poder receber arrendamentos, viu, Leninha? Nós estamos, o contrário, não é, Zé Ricardo? Trabalhando, finalizando os estudos para poder emitir DAIS, para poder receber esses arrendamentos dos distritos florestais. Então, realmente, isso aqui me pegou de surpresa, não é a nossa postura, a nossa postura é o contrário, é de pagar. Nós temos, inclusive, empresas que estão, que ficaram no último governo sem poder pagar, não houve feita emissão de DAIS, não houve feita com o banco, empresas que querem ir no Justiça porque querem pagar o arrendamento, não tinha como. Então, nós estamos desenvolvendo aí um caminho para poder receber esses arrendamentos. Não tem, nossa postura não é essa de apoiar isso, não. Em relação à regulação fundiária, eu já falei, e agora você falou que vai ter uma audiência, eu acho que a gente tem feito todo o esforço possível, e isso é uma das duas políticas que o governador escolheu para a PMDI, a regulação fundiária é a primeira, ele realmente quer com muito empenho que a gente possa trabalhar muito com essa regularização. E aqui, o que você falou do semiárido, na estratégia da secretária Bete, ela vai exatamente priorizar a região mais pobre para as ações dela. nós estamos tendo um programa específico, mas muitas ações por todas as secretarias. Então, nós vamos fazer uma parceria da Emater com a Semad para o programa Água Doce, para que a gente possa ter efetividade, algumas coisas ainda temos, ainda como implantar esse ano, então, a gente vai buscar essa parceria, e os trabalhos vão sempre nesse sentido. Nós temos aqui o deputado Jean, um pedido para o Rio Fanada, a secretaria já concluiu os projetos, nós estamos aguardando recursos para isso, eu até falei com ele, podia cada deputado da região colocar uma emenda de uma barragem para que nós possamos construir a sete. Isso que você fala na questão da água, os rios estão secando, não adianta só reservar água de chuva, mas é que quando você constrói uma barragem, isso eu tenho falado muito com todas as pessoas, não só de lá, mas também do Noroeste, todo mundo, olha, não adianta você construir uma barragem sem proteger a barragem, sem fazer a revitalização dessa bacia, porque você vai assorear e não vai guardar nada, porque quando você constrói uma barragem, aquela água que você vê, muito mais do que aquilo, vai para o lençol. Então, na verdade, a barragem ajuda o acúmulo de água na região como um todo, não só aquele volume visível, por isso que é importante, é isso que o deputado Inácio já saiu, o deputado Inácio falou da reservação de água, da construção de barramentos, que é uma coisa que ficou praticamente 20 anos parada no nosso estado com dificuldades seríssimas de licenciamento. A última barragem que foi construída na minha região, de 10 hectares, o produtor ficou oito anos esperando a licença para construir a barragem. Então, é uma dificuldade muito grande, a gente espera que isso seja revertido no curto espaço atrás de tempo. Bem, acho que... Muito obrigado, secretária. Dois minutos, a Leninha, para concluir. Obrigada, presidente. Acho que eu me expressei mal no início, eu disse que, durante muito tempo, tanto a Embrapa, a Epamig, durante muitos anos, pesquisava somente para os grandes agricultores. Nós estamos dizendo de uma realidade. Se pegar 20 anos atrás, Nilda, talvez pudesse pegar no histórico da Epamig, por que ela pesquisava 20 anos atrás? Isso vem mudando, é isso que a gente tem colocado. Tem mudado, porque também a gente tem brigado. Eu me lembro de uns cinco anos atrás, em reunião aqui com o governo, com outros governos, falavam, olha, tem que ter pesquisa para a agricultura familiar. Questionei muito o morango do norte de Minas, como é que produz morango na região semiárida? Mas era numa região que tinha uma melhor oferta de água. Então, ou seja, durante toda a minha trajetória na agricultura familiar, a briga foi sempre por isso. Então, quando eu digo da Epamig, pegando, pegar 20 anos atrás, não existia nada da agricultura, nem a Embrapa. As coisas têm mudado, mas eu acho que é fruto também da nossa mobilização e da cobrança que esse setor vem fazendo para os pesquisadores e para o Instituto de Pesquisa. Bom, enfim, eu continuo acreditando ainda que é possível, nós temos feito vários debates, que é possível, com mais apoio para a agricultura familiar e para a agroecologia, Minas Gerais, sair na frente do debate a nível nacional, não envenenar nossos alimentos, colocar comida boa para a saúde das pessoas na mesa. Então, é esse o nosso enfrentamento aqui, no bom sentido, para garantir que a gente tenha outras agriculturas aqui também em Minas Gerais. Obrigada. Muito obrigado, deputado Reninha, próximo debatedor, deputado André Quitão, que sempre, antes das suas perguntas, reclama que a secretaria é muito grande, com vários temas, a nossa secretaria enxuta. Então, o senhor tem três minutos. Bem, primeiro, cumprimentar o coronel Henrique, os deputados e deputadas presentes, a secretária, na pessoa da secretária, toda a sua equipe, o pessoal que acompanha aqui mais essa rodada. Primeiro, faço minhas palavras da deputada Leninha com relação à agricultura familiar, à agroecologia. Então, para ganhar tempo e atender o coronel Henrique, vou abrir mão aqui de enfatizar tudo que a Leninha já mencionou com relação a isso. Diante, apesar de ser uma secretaria enxuta, talvez é o tema mais vasto e muito estratégico para a economia mineira, então nós poderíamos abordar aqui sob várias óticas. Mas, até pelo meu compromisso que tive como relator da CPI de Brumadinho, nessa casa, o deputado Beatriz também integrou a comissão, eu vou gastar boa parte do tempo nesse aspecto. Primeiro, secretário, reforçando nossa CPI teve a parte investigativa, recomendações penal, civil, mas também ações de reparação. Nas ações de reparação, eu vou me reunir, o presidente da Assembleia criou um grupo de trabalho para acompanhar as recomendações, eu vou presidi-lo e eu vou propor o grupo de trabalho, eu já recebi o convite do comitê gestor próprio Madin, do governo, para apresentar algumas questões de reparação. A agricultura familiar pode ter um papel de destaque numa nova conformação social, econômica, cultural naquela região. Lá temos vocações, temos acampamento do MST, temos uma necessidade de repensar uma nova proposta econômica para aquela região. Com relação ao memorial, eu acho fundamental. Levantei esse aspecto ao secretário Marcelo Matti, assim como levanto para a senhora, no sentido de estabelecermos uma conexão, principalmente com as famílias das vítimas, e façamos um esforço de fato transformar a área que foi tragada ali pela lama num memorial. Primeiro, sempre lembrando que nós temos ainda 19 corpos não encontrados, nós temos fragmentos, a Vale tem solicitação de remineração junto à Agência Nacional de Mineração, uma das recomendações, nós temos duas recomendações na CPI importantes, uma à defensoria para que, no termo, que tem pontos positivos, mas tem um ponto que nós discordamos, onde, após a indenização, o terreno volta para a Vale, o terreno da família. nós achamos que isso é incorreto, esse terreno tem que ser incorporado exatamente numa iniciativa pública, como, por exemplo, a ideia do memorial. E, além disso, junto à ANM, para não permitir que a Vale reminere aquela área, porque aí seria um tapa na cara da sociedade mineira, uma área onde tem fragmentos, uma área onde morreram 270 pessoas e dois nascituros, ser objeto de exploração econômica. Então, eu queria aqui colocar à disposição o nosso esforço, inclusive, colaborativo, para que esse memorial é uma demanda das famílias que estavam aqui em todas as reuniões da CPI. Então, esse é um aspecto importante, um aspecto da agricultura familiar. Acho que a gente poderia avançar, a Leninha mencionou, a questão da agregação do valor é um desafio que a gente tem em Minas, vale para commodities minerárias, vale para outras commodities e vale também para a própria agricultura familiar. Reitero a importância da questão dos concursados da EMATER. E a última questão, mas até a feita e a área ambiental, mas foi apresentado e foi até solicitado para o posicionamento da secretaria, essa lei de 18.031-2009 é de minha autoria. E nós lutamos muito para aprová-la aqui, a pedido dos catadores de materiais recicláveis. Então, depois, a gente pode aprofundar o debate, que ele é mais amplo, envolve questões econômicas, mas envolve questões de saúde pública. Na Europa, os países desenvolvidos estão desativando a sua tecnologia de incineração e mandando, exportando para os países que ainda não caiu a ficha que isso é ruim para a saúde e que a gente tem que reduzir a produção de resíduos, a gente tem que reciclar, reutilizar, reaproveitar. É uma forma, inclusive, de estimular a coleta seletiva. Existe um projeto buscando revogar a nossa lei, mas, enquanto a gente estiver aqui, nós vamos lutar até o fim em defesa do desenvolvimento sustentável da coleta seletiva. Prontinho, coronel. Obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão, com a palavra, a secretária. Muito obrigado, deputado, pela presença. Em relação a Brumadinho, especificamente, nós já elaboramos na nossa secretaria vários projetos para lá, contemplando a agricultura familiar, principalmente, parte de assistência. Aqui, não sei se o senhor já tinha chegado quando o deputado comentou o projeto de flores. No projeto de flores tem a produção de flores, tem o memorial, tem várias coisas que eu já pensei lá, mas a gente também está aguardando o momento certo, e também outros projetos nessa parte de sustentabilidade, de elaborar a zap para a bacia do Aparopeba todo. Então, nós fizemos muitas propostas e a gente vai aguardar ver quais são os projetos que a gente vai conseguir na parte também de reparação. Concordo com o senhor, plenamente, a questão de mineração da área, acho que nós podemos pensar em outros usos lá. É uma coisa muito macabra realmente minerar aquele local. Em relação à matéria, também eu já falei, não sei se o senhor gostaria de repetir. E a questão dos resíduos, eu acho que a gente precisa sempre observar as novas tecnologias. Realmente, estive aqui, recebi um dia do deputado Jean, que me relatava que a cidade de Brescia, na Itália, tem toda a sua energia produzida a partir de resíduos. Então, acho que a engenharia na Itália é extremamente desenvolvida, haja visto construções milenares que estão lá. Então, acho que precisa ver, realmente, os italianos estão colocando essa população em risco, usando essa tecnologia, talvez seja uma questão de a gente ir lá avaliar quais são as tecnologias que estão disponíveis, porque ambientalmente consumir os resíduos é uma coisa que é, vamos dizer assim, o sonho de cada um que isso possa ser verdade. Então, vamos avaliar de uma forma mais racional para ver, não tem uma nova tecnologia que traga mais segurança a esse processo? Eu acredito que deve ter, porque todo dia nós temos tecnologias novas. e espero que a gente possa, como diz o senhor, em uma nova oportunidade, debater e buscar mais informações sobre isso, porque as informações que eu tenho de várias cidades é que países, até como Dinamarca também, que são extremamente preocupados com questões ambientais, usam resíduos para produzir energia. Então, nós precisamos ver, eles estão realmente colocando as suas populações em risco? Vamos lá, vamos buscar mais informação para que a gente tenha segurança de não expor a nossa população a nenhum risco. Muito obrigado, secretária. Deputado André, aqui então. Bem, esse debate, hoje não é o objeto central, nós temos, inclusive, observatórios de instituições acadêmicas que entram nesse debate, fazem esse debate. A questão da produção de energia, acho que, inclusive, nós temos formas que utilizamos pouco, a própria solar, mas é um debate mais amplo. Eu vou complementar aqui a minha fala, em relação à execução orçamentária, talvez pela extinção do IDN e da SEDA, nós estamos com uma, proporcionalmente, uma dificuldade de execução orçamentária nas ações que antes eram vinculadas a estas áreas. A da EMATER, não, que tem um grande impacto na agricultura familiar, está com um bom índice de execução orçamentária. agora, aqueles programas que eram vinculados à área de agricultura familiar e ao IDN estão com baixa execução. Então, a gente fica também, já que é o objetivo aqui do Assembleia fiscaliza também, essa nossa colocação. E depois, viu, secretária, essa nova tecnologia desse café de qualidade, talvez a gente coloque nas licitações aqui da Assembleia, adquiri-lo, viu, porque café de licitação, apesar de todo empenho de quem faz o café que serve, mas depois a senhora colocar como critério adquirir da agricultura familiar. Na hora, exatamente, a senhora estava falando, eu estava tomando café aqui, isso me veio em mente o deputado Raul Belém. No mais, estamos aqui à disposição e nas questões de Brumadinho, com certeza, até pelo compromisso nosso, pela tragédia criminosa, pelo drama envolvendo, e a reparação vai ser um processo muito doloroso, a gente está à disposição, inclusive, para esse diálogo com as famílias, é uma questão muito complexa e se a gente não tiver uma sinergia grande, o modelo Renova de Mariana não funcionou, a nossa atitude será rigorosamente colaborativa. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado Arlen Santiago. Senhor presidente, coronel Henrique, senhora secretária, Ana Valentim, nós gostaríamos de dizer que já destinamos e já está na Segove à disposição da sua secretaria uma emenda para o IMA, que, segundo o Tales, dá para comprar os insumos para poder fazer os exames do gado dos produtores de queijo artesanal e, com isso, ficar mais fácil a liberação deles. Então, já pode cobrar da Segove, que nós já destinamos a emenda no valor que o Tales colocou e já está à disposição. A segunda questão é que eu sou um entusiasta da EMATER. O Zé Ricardo, nosso companheiro do Rio e do Janeiro, porém, lá de São Francisco, já foi até presidente lá, a gente, de algum tempo para cá, nós vimos a EMATER fazer programas importantes na extensão e também na execução de políticas públicas, inclusive de água. Muita coisa boa. Eu tive algumas dificuldades quando estive lá com o Amarildo, em que eu queria colocar emendas para tubos e caixas d'águas. E aí, não, não vai dar, porque, senão, não licita nesse tempo. Nós tivemos algumas dificuldades que me impediram de colocar emenda lá. Tive muito bem recebido também pelo presidente, o Laterza, só que ele colocou que os kit-feira e os tratores não poderiam ser entregues para associações. Automaticamente, eu já mudei para o IDEN, que vai resolver o nosso problema e vai entregar para as associações. Não vamos criar problema nisso aí, mas acredito que as associações, elas têm feito um grande trabalho e acho que a EMATER não poder destinar emendas dificulta. Sobre a questão dessas terras, lá que o Zé Ricardo agora tem a sua incumbência de colocar uma situação definitiva, a gente vê que esse problema ele caminha por muito tempo lá na região do Rio Pardo. E lá, hoje, nós temos mais ou menos 300 mil hectares e que nós já sugerimos ao nosso governador Romeu Zema, ao Marco Aurélio e à senhora também, que a gente podia, ao invés de ficar, arrenda, não arrenda, volta, pega esses 300 mil hectares e vamos vender. E aí, quem for para lá vai produzir, compra quem quiser. E aí, com esses recursos, a gente poderia fazer as estradas que são necessárias para que os pequenos produtores possam levar o seu produto para vender. Então, são estradas como Rio Pardo a Santo Antônio do Retiro, São João do Paraíso a Vagem Grande do Rio Pardo, Corral de Dentro a Tayobeiras e Tayobeiras a frutos de leite, que ficariam, no máximo, em 100 milhões de reais. Então, sobraria recursos e a gente poderia colocar alguns condicionantes inteligentes. Vamos fazer barramentos no Rio Pardo? Vamos fazer barramentos lá perto para que a cultura que venha a buscar a água da terra lá, ela também deixe essa água infiltrar. Então, 300 mil hectares. Se vender por mil reais o hectare, são 300 milhões. Se gasta 100 nas estradas, nós temos 200 milhões para o governo poder aplicar em projetos produtivos, pequenas irrigações para o pessoal e isso aí acabava com esse problema definitivamente, além de melhorar bastante com essas condicionantes das barragens entrando lá. Também, essa questão que foi colocada lá do Noroeste, a gente concorda. Lá mesmo, na cidade de Buritis, nós temos uma barragem lá que o agricultor que fica acima dela, chupa tanta água dela que não sobra nada lá embaixo. Já fomos para Ministério Público, para outro lugar, estão brigando e uma hora vai sair. Mas também, nós temos ali 100 mil hectares lá em Buritis, a senhora deve conhecer bem, lá nos Gaúchos, onde a gente sobra a Serra Bonita, lá tem três quilômetros que as carretonas, elas chegam, tem que largar, tem que subir, e eu peguei e levei o secretário Marco Aurélio lá, ele já está fazendo um estudo para que a gente possa achar uma maneira de provavelmente transferir dinheiro para a Prefeitura quando o governo do Estado tiver, porque aí vão ser de 80 a 100 mil hectares de produtores para poder resolver. E também gostaria, a senhora que é do Noroeste, eu gostaria de dizer que tem muitas estradas importantes para serem asfaltadas e, infelizmente, lá no Norte de Minas, no governo passado, o senhor Fernando Pimentel, nenhuma estrada foi asfaltada, apesar das inúmeras promessas e, às vezes, os deslocamentos de helicópteros, aviões, para poder falar que ia fazer uma ponte no São Francisco e asfaltar a estrada de Pintopes, a Urucué. Mas essa estrada, eu queria que, nas reuniões governamentais, a senhora colocasse a necessidade realmente dela, porque ela vai ligar Brasília a todo o Norte de Minas e melhorar muito a nossa questão lá e, depois, se possível, a ponte tão prometida pelo governador Pimentel, quem sabe um dia ele possa vê-la feita por um outro governo quando tiver dinheiro. E, no último assunto, esse projeto do Daniel Coelho, que foi aprovado lá e que acabou com o transporte alternativo, isso vem causando um grande problema para os pequenos produtores. Na maioria das cidades, o sujeito pega o seu produto, ele põe no ônibus que faz a linha lá, leva para a cidade, para a feira, vende o seu produto e, hoje, esses ônibus estão sendo presos por causa da lei do deputado Daniel Coelho, do PPS, que foi aprovado no Congresso. Então, amigos, por exemplo, como o João Martins, lá de Salinas e de tantas outras cidades, eles acabam ou tendo os seus ônibus retidos, presos, e o pequeno produtor não está conseguindo. Quer dizer, eu sei que a sua cabeça é muito boa e o seu pessoal muito bom também. Quem sabe cria uma cooperativa ou uma uberização mineira desse transporte, desses ônibus que levam os pequenos que não aguentam pagar um frete para poder ir e vão nos ônibus lá. Quem sabe eles conseguem que realmente a senhora ter uma ideia em que a gente não vai burlar a lei, porque a lei é feita para ser cumprida, mas, em compensação, a senhora pode achar uma maneira de a gente passar ao lado da lei. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, não tenho nem réplica quando a senhora voltar a falar. E, por último, dizer o seguinte, que Brescia, na Itália, tem queima de resíduos sólidos e alimenta com água quente toda a cidade. A capital da Califórnia, Sacramento, também tem resíduos sólidos, a cidade de Orlando também tem queima de resíduos sólidos e, no Japão, inúmeras outras cidades. Talvez essas não foram ainda do conhecimento do André Quintão. Muito obrigado, deputado. Com a palavra, secretária. Muito obrigada, deputada Oale, pela presença, pela colaboração. Pode deixar que eu vou cobrar da Segov lá com bastante afim, com a emenda para o IMA. Em relação a essa questão da EMATER, realmente, deve ser uma questão legal, eu não sei, mas nós vamos olhar isso depois com mais carinho, essa questão das associações, se existe alguma coisa que pode ser feita. Até parece que a gente conversou de manhã, porque eu ainda conversava com a equipe hoje sobre as áreas de distritos florestais. nós temos algumas áreas que as empresas estão ainda utilizando as áreas, mas tem outras áreas que estão, a empresa já fechou, já não existe mais. Eu até falei, olha, a nossa lei hoje permite que a gente só faça licitação até 250 hectares. Então, é uma coisa muito pequena. Eu acho que nós vamos ter que, nesses distritos, ser um pouco mais ousados, elaborar projetos de licitação de uma área maior, colocar aqui, para aprovação dessa casa, acho que talvez tenha que ir para o Congresso, mas a gente tem que realmente ter uma ação mais efetiva, porque essas terras estão paradas sem produzir nada. Algumas terras estão até invadidas em uma situação também precária. A gente precisa olhar isso com mais carinho. Nós estamos em um empenho muito grande para poder, pelo menos, traçar um caminho para solucionar esses distritos florestais. Não pode simplesmente ficar parada. Eu, quando cheguei aqui, falava para mim, mas, secretário, estranho é difícil demais. Eu falei, ok, que seja difícil. Vamos buscar um caminho, um roteiro, um passo a passo, alguma coisa tem que acontecer. Não pode ficar como está. Em relação ao afastamento da estrada, eu vou trabalhar bastante, concordo com o senhor, para toda a região, ligar aqui o norte do estado é muito importante. Essa questão do transporte alternativo eu vou levar para a equipe para ver se a gente pode conseguir alguma coisa nessa questão, porque é realmente muito complicado para os produtores. E eu agradeço as suas informações sobre as cidades que usam resíduo sólido, porque eu acredito que a gente tem que... Não podemos abrir mão de nada de novas tecnologias, porque a questão do lixo não é só a produção de energia, mas a questão do que fazer com esse lixo. Essa é a maior drama. Não é só você aproveitar e ter energia com ele, mas se você não usa e produz energia, o que você vai fazer com ele? A questão ambiental é muito ampla e nós não podemos nunca esquecer que resíduos e esgoto urbano são tão importantes do ponto de vista de degradação ambiental do que o desmatamento e a mudança da aptidão das novas áreas. Então, muito obrigada pelos seus comentários, deputado. Muito obrigado, secretária. Com a palavra o deputado Roberto Andrade, da nossa querida Zona da Mata. Apesar do deputado, o senhor tem três minutos. Presidente e deputado Coronel Henrique, secretária Ana, façam saudação aqui a toda a equipe da Secretaria da Agricultura, em especial aqueles que passaram por Viçosa, ou quer dizer todos, passaram lá pela Universidade Federal de Viçosa. Senhores deputados, bom, secretária, eu tive que dar uma saída e eu cheguei aqui, eu peguei a Leninha falando em regularização fundiária, mas é um assunto que eu tenho que sempre estar repetindo. Aliás, nós estivemos lá no seu gabinete falando muito sobre isso. E até na audiência com o secretário Germano, nós falamos isso, não é, Leninha, da regularização fundiária, da importância, inclusive, da regularização fundiária para o meio ambiente. Quando se faz uma regularização fundiária de uma área rural, quando você titula, você pode sim aí cobrar daquele proprietário, daquele então poceiro, para agora o proprietário de direito, que ele preserve as áreas de preservação permanente, que ele faça o carro, a reserva legal, porque até então, ele sem o tio de propriedade, você não pode nem cobrar, você nem sabe aonde é a terra dele. Então, isso até para o meio ambiente, além da dignidade, ele ter o tio de sua propriedade, ele ter acesso ao crédito, ele tem também, ele dá condições ao Estado de fiscalizá-lo. E isso está na mão da sua secretaria. Então, eu gostaria muito que isso fosse, como o governador já disse, fosse uma prioridade do governo, a Leninha, que faz parte da nossa turma aqui, que defende muito isso, inclusive em comunidades quilombolas e outras comunidades. Bom, enfim, a informação que eu tenho é que essa regularização fundiária vai obedecer um critério de cidades que serão priorizadas. Que critério, essa informação procede, que critérios são esses, enfim, está aqui a professora Nilda, da IPAMIG, que distribuiu aqui, já vendeu o peixe dela, já distribuiu lá, ex-reitora de Viçosa também, distribuiu aqui o seu folder aqui da IPAMIG, e o André saiu daqui, mas eu falei com ele, o café que é servido aqui na Assembleia hoje, se mudou, foi há pouco tempo, ele é da IPAMIG, por um trabalho do Antônio Carlos Arantes, ele passou a ser adquirido da IPAMIG, não sei se ainda é, Nilda, é da IPAMIG, então, por isso que o café aqui é gostoso, sim. Com a questão da regularização de Rio Par de Minas, parece que tem uma audiência marcada, não é, Leninha? 22. Regularização de Rio Par, eu faço questão de participar, regularização de Rio Par de Minas está muito fácil de fazer, viu, Arle? A questão não é só vender os terrenos, não, porque desses 300 mil hectares lá que estão já regularizados, a maioria já está ocupada, exige já uma ordem judicial, já existe uma ordem judicial para que o Estado titule essas terras, então, já é uma situação consolidada de poceiros e uma ordem judicial para que o Estado dê o título de propriedade àquelas pessoas. Naturalmente, vai sobrar uma boa terça, porque aí o Estado pode, sim, vender, igual a proposta do Arle. Então, seria isso, secretário. Meus parabéns pela sua atuação e, finalizando, eu fico muito feliz quando eu vejo a senhora junto com o secretário Germano, fazendo alguma ação em conjunto, que é muito importante que o meio ambiente, a agricultura, cada um, naturalmente, dentro dos seus critérios, fazendo um trabalho junto. E, quando eu vejo um vídeo da senhora junto com o Germano em qualquer ação, isso me deixa muito satisfeito e vejo que o governo tem que trabalhar em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. com a palavra a secretária Ana. Muito obrigada, deputado, pela presença. Vou começar aqui pelo fim, o que o senhor diz da SEMAD. Realmente, eu, Germano, e também a Marília do IGAM, doutor Malar de EF, a gente tem trabalhado muito as equipes buscando garantir a preservação ambiental e a sustentabilidade da produção. Eu sempre falo que a pessoa que tem que ser mais interessada na preservação ambiental tem que ser produtor rural, que é o recurso que ele tem para trabalhar, senão ele mesmo vai exaurir os seus recursos usando técnicas inadequadas. E a gente tem feito mesmo esse trabalho em conjunto com a SEMAD. Vamos novamente semana que vem, provavelmente, a doutora Marília ou o Germano, não sei, para a entrega da revitalização de bacia lá no Noroeste. A questão da realização fundiária. Nós fizemos um edital de chamamento público para que todos os municípios que têm demanda possam se inscrever. Está aberto ainda, abriu no dia 2 de outubro, um prazo de 15 dias, a partir da publicação do Diário Oficial, para que todas as prefeituras possam se inscrever no processo. Então, nós vamos ter alguns critérios que vão ser, não vou entrar em detalhe, mas está aberto na própria página da Associação Mineira de Municípios, da AMM, tem as orientações para o edital. E que isso que o senhor disse é a questão da regulação fundiária, de acesso a políticas públicas. Nós fizemos agora em Minas Novas, não sei se o senhor acompanhou, no primeiro semestre, eu fui com o governador para entregar títulos, e agora eu voltei semana passada com o subintendente estadual do Banco do Brasil. Então, qual foi o pedido para a Amater? Onde estão esses produtores que receberam títulos? Eles já tiveram acesso ao financiamento, já foram contemplados pelo crédito, e nós conseguimos, então, naquele dia, que esses produtores que receberam o título em junho, é que 28 já assinassem a contratos com o Banco do Brasil de crédito, de custeio, de investimento. Tinha uma senhora que estava financiando um posto artesiano, fiquei muito feliz, e ela falou, finalmente vou ter o sonho de ter água na minha propriedade. Então, eu voltei novamente a Minas Novas, lá no sindicato dos produtores, agricultores familiares, como diz a Leninha, para realizar essa, até para chamar atenção, porque a Amater fez uma estimativa que mais ou menos mil produtores que receberam o título nos últimos tempos não procuraram a Amater, não tiveram acesso, e não fizeram o uso, que é o maior ganho para ele, que é o acesso ao crédito. Então, nós vamos fazer um trabalho específico com quem recebeu o título, para ver se teve acesso, se foi contemplado por alguma política, por algum crédito do Pronaf. Sempre tem falado, é bom que tenha audiência pública, e é um esforço, realmente nós estamos fazendo um esforço muito grande para ampliar a regularização fundiária aqui no nosso Estado. E você, o senhor melhor que ninguém, sabe o quanto isso é importante. O município de Rio Pardo parece que está com o cartório parado. Imagina uma cidade onde não acontece nada, você não pode ter uma transação, você não pode ter um registro, você não pode ter um financiamento, uma cédula registrada. É muito confuso, muito complicado, e nós estamos com um olhar especial sobre isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Próximo debatebora, deputada Celise Laviola, deputada, três minutos. Eu quero cumprimentar a todos e a todos que nos acompanham aqui e pela TV Assembleia, dizer da importância deste evento de hoje, do Assembleia Fiscaliza, secretária, que aproxima mais o Legislativo do Executivo. Então, essa iniciativa que teve o nosso presidente da Casa, Agostinho Patrus, com essa proposta que nós aprovamos aqui na Casa e que nos aproxima tanto, que traz tanta informação útil para a gente como parlamentar. A importância é que tem isso. Eu cumprimento todas as minhas colegas e os meus colegas em nome do nosso presidente, deputado Coronel Henrique, e a secretária, Ana, e toda a equipe. Eu aproveito para agradecer a forma e o carinho como a gente tem sido recebido e atendido por você e por toda a sua equipe. Viu, Ana? Trabalho bacana, trabalho brilhante. E como os povos... Assim, a importância de se mostrar eficiência, de se dar resultado e dar resposta. A gente fica satisfeito de ver que isso está acontecendo, que está sendo uma realidade, uma coisa que a gente esperou por tanto tempo. Então, eu quero aproveitar para fazer esse agradecimento. Bom, eu sou da região leste, Vale do Rio Doce. Sofrida, sempre foi sofrida, depois de Mariana, do crime de Mariana, não tem mais nem o que dizer. A regularização fundiária vai ser importantíssima para a nossa região. Assim que abrir o edital, eu comuniquei a todos os meus municípios para que se inscrevessem, para que participassem e apresentassem o programa de acordo para que fossem selecionados, devido à importância. e, na nossa região, a maioria das terras não são, não têm título, não precisam dessa regularização. Isso é fundamental para a gente. É um processo que até teve início no governo passado, mas não teve o êxito que a gente esperava. E, agora, nós estamos muito confiantes de que isso vai acontecer. Na rural, que é o caso, e também na urbana, que a gente já está vendo caminhar, e a gente vê que é realmente uma prioridade do governo. então, a importância que isso tem para a gente. Eu queria saber, secretária, o PPA, Nacional, o Programa de Acquisição de Alimentos, se ele vai ter uma continuidade, se a gente tem uma previsão dessa continuidade dele. Também, eu acho interessante a gente saber quais as ações que estão sendo feitas para fortalecer as câmaras técnicas, que ajudam tanto a levar os problemas regionais, a discutir os problemas que chegam lá na ponta, a ter políticas efetivas que chegam lá na ponta. Com relação à revitalização do Rio São Francisco, vocês têm um trabalho muito bacana, eu queria saber se a gente tem alguma proposta com relação ao Rio Doce, na secretaria, se já tem alguma proposta, se já tem algum estudo feito, e, é claro, se ainda não tiver, já fica aí a minha demanda, o meu pedido, devido à nossa necessidade nesse caso. A questão das barraginhas também, e todo esse programa que tem sido feito para a questão da crise hídrica, eu acho muito importante lembrar que a nossa região é uma região que tem sofrendo extremamente com a seca. Por quê? Porque nós vivíamos em abundância de água, viu, Leninha? Nós nunca pensamos que teríamos falta d'água, usamos e abusamos, chegamos no ponto que chegamos, não temos mais água. Então, além da falta d'água, nós não temos experiência nenhuma para viver com a falta dela. Então, é um problema seríssimo que nós não estamos conseguindo enfrentar da maneira devida, não estamos achando soluções tão efetivas que consigam resolver o nosso problema a curto prazo. Então, eu queria que a secretaria pudesse nos ajudar nesse sentido e dizer qual o tipo de programa nós estamos dispostos a ir à secretaria a levar problemas mais sérios. Como é uma questão muito específica, regional, talvez seja melhor a gente discutir depois de uma forma mais tranquila na secretaria. Eu vejo aqui o Norte de Minas com uma representatividade tão grande, viu, Leninha? e eu fico pensando, oh, meu Deus, lá no meu leste nós somos poucos, mas, assim, aguerridos. Estamos enfrentando todos esses problemas, mas com a esperança de que vamos vencer, que o nosso leste vai se desenvolver e a nossa esperança é agora. É agora, nesse governo, nós que somos essencialmente agropecuaristas, essencialmente agropecuaristas. Então, a nossa expectativa no trabalho da secretaria é muito grande e é positiva. Nós estamos depositando muita confiança no trabalho. A sua competência, Ana, temos feito, assim, despertar para esse trabalho. E eu quero aproveitar para dizer da importância de materna na nossa região. E, por isso, também a nossa questão de reforçar a necessidade das nomeações. Porque a nossa região, muitos municípios erroneamente desistiram da EMATER e hoje tem um arrependimento incrível. Eu tenho municípios que já conseguiram recuperar. E eu gosto de citar aqui um município pequeno que tem feito um trabalho fantástico junto com a EMATER que é Divino das Laranjeiras. É um trabalho fantástico. Recuperou a EMATER que a gestão anterior tinha desistido do convênio com a EMATER. Ele conseguiu recuperar, conseguiu um técnico, mas, quer dizer, ele foi um herói para conseguir, esse técnico da EMATER. Nós precisamos de muito mais. Porque todos aqueles que tiveram a infelicidade de desistir do convênio da EMATER hoje sofrem amargamente o arrependimento e por não conseguirem recuperar o projeto que a EMATER leva, o trabalho fantástico que a EMATER leva ao pequeno produtor. Então, fica aqui o meu registro com relação a esse trabalho fantástico que a secretaria realiza. Muito obrigado, deputada Celise. Laviola, com a palavra a secretária Ana Valentino. Muito obrigada, Celise, pela sua presença aqui. Em relação ao PEA, nós tivemos informação que vai ter continuidade. Infelizmente, houve uma redução dos valores, mas também não tínhamos conseguido aplicar tudo. Eu acho que nós vamos fazer uma ação exatamente para levar, apresentar isso que eu apresentei aqui para vocês, junto com o ministro, no sentido de que está tendo efetividade. Eu senti muito isso na Codevasse, quando eu levei tudo que já tinha sido feito da revitalização de São Francisco, eu percebi que o presidente fez um empenho para que a verba fosse liberada e poucas semanas depois ele me ligou pessoalmente no meu gabinete para falar estamos depositando para vocês hoje o recurso para que vocês continuem com o trabalho de revitalização. Então, acho que a gente precisa também mostrar a efetividade, mostrar que o programa do PA agora já está organizado, já começou a funcionar. A doutora Banese me relatava que um pequeno produtor disse para ele eu não preciso nem esperar o banco abrir, quando vocês me falam eu vou lá com o cartão antes do banco abrir eu já consigo receber. Quer dizer, é uma política que já está, digamos assim, em funcionamento e nós precisamos lutar pela continuidade dela. Em relação às câmaras técnicas que você perguntou e acabou que o tempo foi pouco, e eu nem falei, mas nós estamos em pleno funcionamento das câmaras técnicas na secretaria, tanto do CEPA, do CEDRAF, que a Leninha falou, nós já tivemos quatro reuniões do CEDRAF esse ano, do colegiado gestor do PAA, já tivemos duas reuniões, o PROPQI também, nós tivemos já duas reuniões, vamos ter mais, e também vai acontecer um seminário de frutos do Cerrado em Montes Claros, temos o grupo executivo permanente dos apanhadores de flores sempre vivas, nós temos um trabalho de sempre vivas, que eu vou deixar para a próxima, fiscaliza, para entrar na questão da sempre viva, o CEDRAGOS está aguardando a reorganização dele, então, as camas técnicas de aquicultura, avicultura, bofinocultura de corte, de leite, cachaça de alambique, café, defesa agropecuária, equidocultura, floricultura, fruticultura, mel e produtos de abelha, é uma coisa que nós estamos fazendo um trabalho muito denso na secretaria, nessa questão da apicultura, nós estamos tendo demandas, eu tive a oportunidade de me reunir com o cônsul da China, com o embaixador do Vietnã, e os dois me manifestaram desejo de comprar mel e próprio do nosso estado, então, nós estamos sentindo essa necessidade do mercado, estamos incentivando muito essa produção de mel aqui em Minas, a Câmara de Leiricultura, a Câmara de Ovinho, Caprinocultura, de Civicultura e de Sonocultura, todas já tiveram reuniões esse ano. Então, já estamos voltando ao normal da participação popular na secretaria. Em relação à crise hídrica, Celise, infelizmente, eu tenho que dizer para você que não é só uma questão do Rio Doce, são várias regiões do estado que estão enfrentando e não só nas propriedades rurais, no abastecimento das cidades, é uma coisa que tem nos preocupado muito. Então, por isso que muitas pessoas veem assim, mas eu só fico tão preocupada com esses apos, esse zoneamento ambiental produtivo, eu tenho dito, nós precisamos olhar para as bacias, nós precisamos ter um olhar mais focado. Eu tenho uma notícia boa que a Prefeitura de fora acabou de, não sei se já assinou, mas já está em tratativas com a Maté para fazer o zoneamento ambiental produtivo na bacia que abastece, Juiz de Fora e também a revitalização da bacia. Então, nós ficamos felizes porque nós acreditamos que isso também vai sendo levado a outras regiões. Então, só para ficar em um exemplo, a Celise, eu recebi o reitor da Universidade de Viçosa, do meu gabinete todo dia, ele me relatou que a vazão do ribeirão que abastece a cidade está a 5% do que era em 1970. Então, nós precisamos olhar para a bacia com foco o que está acontecendo com essa bacia. Então, em parceria com a Secretaria já está sendo feita também a elaboração de um zoneamento ambiental produtivo lá na bacia de São Bartolomeu para que nós possamos ver onde está tendo infiltração na bacia, o que precisa ser feito, está tendo captação irregular, onde estão os problemas. Então, nós precisamos ser um pouco mais focados. O problema está aqui, vamos olhar na bacia. A água se olha na bacia, é assim que nós temos que trabalhar para recuperar e ter sustentabilidade. E isso que você falou, o relator da EMATER, de prefeituras que já desistiram, eu também recebi um prefeito no meu gabinete que me relatou que desistiu da EMATER, contratou dois agrônomos, montou a equipe dele e achou que estava com tudo resolvido, e ele percebeu que realmente não tinha efetividade, que sem a coordenação da EMATER, sem a gestão da assistência, as orientações, as novidades, a capacitação, não foi efetivo. Aí ele voltou atrás e fez parceria com a EMATER novamente. Então, eu concordo que nós não temos outro caminho. Precisamos fortalecer a EMATER, é assim que nós vamos desenvolver o nosso estado. Eu sempre tenho dito, nós somos o estado de pequenos produtores. Nós temos mais de 400 mil pequenos produtores no nosso estado e para eles nós precisamos olhar. Eles precisam ter assistência, eles precisam ter acesso às novas tecnologias para que tenham lucratividade e tenham renda, que assim vão ter saúde. Eu sempre digo para os outros secretários, vocês ficam colocando dinheiro aqui, traga para a EMATER que você vai ter mais saúde, vai ter mais acesso à educação, muita coisa vai melhorar, desenvolver. Então, eu agradeço e sempre quero contar com o apoio dessa casa para fortalecer e apoiar esse trabalho que a EMATER faz. Muito obrigado, secretária. Com a palavra, a deputada Celise para as suas considerações finais. Eu agradeço os esclarecimentos e quero dizer que é realmente a realidade. Nós temos lá na nossa região muitos municípios sem água, completamente sem água, secos. e essa é uma realidade muito triste e a gente está enfrentando. Então, não é realmente só a zona rural, não, é a falta de água mesmo. É como eu disse, usamos e abusamos e agora estamos pagando um preço muito alto. Muito alto. E a gente precisa ver de que forma vamos solucionar. Isso é uma questão que nos preocupa muito. Eu quero agradecer mais uma vez, viu, a forma como vocês têm se dedicado, quero aproveitar a secretária para fazer um convite para que visite a nossa região, conheça a nossa cooperativa agropecuária de governador Valadares para ver os problemas que a gente tem enfrentado e como que a região, porque lá nós coletamos, nós temos outras cooperativas lá na região, mas eu digo Valadares porque reúne um maior número de municípios ali, inclusive na minha terra também tem uma cooperativa que é Conselheiro Pena, onde a gente tem o queijo premiado como melhor queijo Minas, que é lá da nossa copenista. Mas a de Valadares talvez tenha um cenário mais amplo para que a secretaria possa entender melhor a nossa realidade e o que a gente vem enfrentando com relação ao leite e esse problema da falta de água. Fica feito o convite, fica feito o meu agradecimento a toda a equipe, de uma forma muito especial à Emater, que cuida tão bem dos nossos pequenos produtores. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Celis Laviola. com a palavra, deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente da Assembleia. Sr. Presidente, Coronel Henrique, nobres colegas, cumprimentar também nossa secretária, Ana Maria, na sua pessoa, cumprimentar também todos os servidores, secretários, diretores da nossa secretária de Agricultura. Primeiro, eu queria voltar, vou sempre falar isso, porque quando se fala que o PIB do Brasil, 30% vem do agronegócio, não é verdade. Vem da porteira para dentro, porque o serviço da maioria do pessoal da cidade está ligado ao campo. O nascedor está no campo. O caminhoneiro que leva o fertilizante, ou que transporta o café, não está ali colocado esses valores dentro do agronegócio, é prestação de serviço. A Fiat, quando vende caminhonete, quando vende um monte de coisa aí, vende para o produtor, é dinheiro do produtor. A agroindústria, não é, Tavis? Vocês trabalham tanto por ela, depende do leite, depende, então, sem o leite não teria aquela agroindústria. Então, se morrer o campo, se morrer o agronegócio, o agronegócio que eu digo é desde o pequenininho que planta alface ao maior produtor. Se morrer, morre o Brasil inteiro, vai sobrar muito pouca coisa. Cumprimentar a secretária, a primeira equipe, Emater, para a amiga e Ima, está sobre escolhida. Bem, a gente vê a Nilda num estímulo danado, uma animação danada, vê o Gustavo da Emater da mesma forma, o Taz já no Ima, uma equipe. Vê que hoje a Emater, hoje quem trabalha na Emater, quem comanda a Emater, é a Emater. Não vem gente fora, não. Isso era normal. Então, isso também tem que ser valorizado. Reservação de água, uma luta, e parabéns, que eu tenho lutado por isso, tem avançado e vai avançar mais, se Deus quiser, é fundamental. Concurso da Emater, PDV, é urgente, precisa fazer, porque com o PDV significa que você vai contratar concursados e sem aumentar a despesa. Estão juntos. secretária, conversando inclusive com a secretária Nilda, e eu conheço casos na região, nós podemos desmobilizar muitos terrenos, muitos terrenos que, por exemplo, o Berá vai ter uma fazenda nobre dentro da cidade, não justifica uma fazenda daquela. Uma parte, tudo bem, mas isso vale muito dinheiro, tem que passar para frente. Isso é dinheiro para o Estado, é dinheiro para a secretaria. Tem três fazendas que pesquisam café, sabe o que precisa? de três fazendas no sul de Minas para pesquisar café, porque não uma, onde concentra e tenha mais recursos. PA, federal. Hoje nós temos aqui uma Conab, hoje não, já faz um bom tempo, são bons servidores e é fundamental, e aí vai a força política mesmo, secretário. O senhor está de parabéns que tem lutado por isso e é fundamental. Esses recursos do PA, ele atende muito associações pequenas no norte de Minas, não é, Leninha? Tantas pessoas que foram beneficiadas e é muito importante para prestigiar, para fortalecer os agricultores familiares. Secretário, assim que o senhor chegou, nós falamos sobre um projeto de lei onde pudesse transformar, tirar o eucalipto, que o eucalipto, no nosso entendimento, é uma floresta plantada, é como plantar milho. O milho é quatro a seis meses. Quatro, cinco, sete anos. Não justifica eucalipto estar no meio ambiente, tem que vir para a agricultura. Aí, nesse caso, eu já estou te perguntando qual a ação nesse sentido. Seria a pergunta. Os outros, eu fiz só comentários. E aí, secretária, para finalizar, eu posso dizer que eu estou, assim, vendo vontade e ação do governo do Estado no café. O café que é a moa do desenvolvimento de Minas Gerais. Sem café, gente, a situação fica muito difícil, porque ali é o que gera milhões e milhões de emprego que faz as cidades ficarem vivas. Tenho visto ações do governo, inclusive, semana passada, nós fomos ao Ministério da Agricultura. Esse moço do BDMG, inclusive, eu estava com ele agora, nesse momento, ele é muito bom, o Sérgio, foi lá, correndo para buscar dinheiro para financiar o produtor rural. O próprio governador fez questão de ir lá no Ministério da Agricultura, não estava ministro, estava o Marcos Montes, que o ministro estava viajando para fora do Brasil. Então, em vistações, sim. Secretária, hoje, inclusive, o presidente Bolsonaro fala assim, café em alta nos portos do Brasil, embaixo, no bolso do coitado do produtor, viu, gente? café em alta nos portos do Brasil. As exportações pelo Porto de Vitória cresceram 306% entre janeiro e setembro de 2019. O maior dos últimos cinco anos para o período, Espanha, Estados Unidos, Alemanha, são os destinos com maior crescimento. Aumento da produção significa mais emprego. Exportando o sangue e o suor do pequeno produtor, principalmente dos pequenos. Exportando, porque está exportando, não está exportando, não, está dando de graça. Essa é a realidade. uma saca de café que sai aqui por 400, 400 e poucos reais, ela transforma em mais de 10 mil, 20 mil reais. Determinado, quando já vai para as capas, vai a 50 mil reais. Então, nós não estamos fazendo. O presidente Bolsonaro está comemorando uma coisa, mas ele não está por dentro, ele não está sabendo o que está a falar. É um absurdo o que estão fazendo. Estamos empobrecendo o nosso produtor. Os produtores da montanha estão quebrando, estão em situação de penúria. e eu não vejo, e a ministra, que é uma pessoa séria, que eu respeito, tem uma admiração, não captou a mensagem. Ela não entendeu ainda. E tem, pior de tudo, que tem gente do lado dela trabalhando para empresas e não para o produtor, protegendo grandes oligopólios aí do mercado. E aí, secretário, o governo do Estado está fazendo a sua parte? Precisa ser mais forte. Ele está tímido. Eu estive com ele lá no ministério. Buscar 250 milhões é louvável e precisa, e outros governos não fizeram ação desse tipo. Mas é muito pouco. E aí, o próprio Estado, através da secretaria, manifestou num documento que o café não pode subir muito, porque, senão, pode ter excesso de produção e cai. Gente, eu prefiro administrar excesso do que miséria. Excesso do que falta. excesso, você regula, tem armazéns, você trabalha com armazéns privados e públicos. Estamos empobrecendo o nosso produtor. E o efeito disso é muito sério. A cidade, nesta época, agora, setembro, outubro, era o boom. Acabou a corrida de café, todo mundo com dinheiro, compra trator, compra máquina, compra aquilo, compra roupa, viaja, principalmente eletrodoméstico. Falei, o Zé, você sabe disso, e mesmo dia comentou comigo. Às vezes, vende mais nessa época que no Natal. Vem dia, nesse ano, não vendeu. O produtor não fechou as contas. E aí, quando eu falo, eu não estou falando o que eu ouço, não, eu falo o que eu vivo. Eu tenho um monte, tem vários parceiros meus que são produtores junto comigo, na minha terra ou na terra deles, nós somos juntos. E esses dias mesmo, eu não subri o meu só te ensinando a conta, não fecha. E eles trabalham muito. E não é só isso, isso está generalizado, principalmente nas montanhas, mas não é só nas montanhas, não. Então, sabe, secretária, a minha pergunta vai nesse sentido. Qual ação o Estado está pensando? Está normal deixar, esse é político de Estado Federal ou o Estado tem que entrar nessa? Eu, no meu entendimento, tenho que entrar com mais força. Tem que ser o protagonista. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil. Se Minas Gerais fosse um país, era o maior produtor de café do mundo. Então, essa é a minha preocupação. Preço, não sei, mas tem mecanismo? Sempre teve. Por que não tem tido nos últimos 15 anos, praticamente? Tem ficado muito ainda, vamos falar de 12, 13 anos. Porque está ficando na mão dos interesses maiores, e o poder público ou é conivente e leva vantagem. Não no caso desse governo, eu tenho certeza que isso não é real, mas talvez não tenha entendido a sua capacidade de pressionar e buscar esses mecanismos. Mas, quais deles? Um, você pega, por exemplo, Colômbia, Vietnã e Brasil. Juntar os três dá mais de 60% da produção do mundo e eles estão propondo, vamos sentar, vamos regular esse mercado. Mas o Brasil não está topando. Não está topando por quê? Porque tem gente que está lá em cima, por trás, e não tem interesse com o café suba, inclusive cooperativas. Chegaram a falar lá em uma reunião que o café a 380 é bom. Bom para ele. Ele não, ele mesmo que falou, tem problema, eu sei disso. Então, secretário, nesse sentido, não é mais como, não é um desabafo, não. É uma preocupação de um deputado que faz tudo para ajudar esse governo a crescer. Mas nós precisamos fazer formas de exercer o nosso poder de força política para cuidar do nosso café. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Andrônica Alza Arantes. Com a palavra, secretária Ana Valentina. Boa tarde, deputado Arantes. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui. Em relação à EPAMIG e às propriedades, tenho certeza que o professor e a equipe já estão fazendo um estudo dessa reestruturação. peço mais um pouco de paciência, porque a professora primeiro terminou o mandato da reitoria antes de vir assumir a EPAMIG e as demandas são muitas lá de reestruturação, de reorganização. Então, nós vamos aguardar que nós vamos ter novidades nesse quesito que eu concordo plenamente, que podemos reduzir e algumas fazendas, como o senhor falou, são muito grandes. E muitas pesquisas também podem ser feitas em parcerias. Em relação às florestas plantadas, nós estamos também articulando, buscando um caminho para que eu entenda que é uma produção, que na Secretaria de Meio Ambiente a atribuição, o objetivo, a diretriz é outra, que não é de produção. Por isso que nós tínhamos feito na reforma a pedido para que as florestas plantadas passassem para a Secretaria de Agricultura. E não só no quesito de eucalipto, não. Eu nunca vi, não me lembro, se teve, não quero cometer injustiça, mas realmente não me lembro, porque estava em uma região de grãos, que houvesse um plano de produção florestal no nosso estado para desenvolver as florestas. Também para desenvolver as nossas espécies. Nós não poderíamos estar aqui tendo lavouras de eroeira, nós não temos nada disso, nós temos um polo moveleiro em Ubar que compra a sua madeira toda lá de Santa Catarina e vai continuar comprando, porque nós não temos um programa no nosso estado de incentivar a produção de florestas. Nós temos aqui toda a zona da mata com aptidão muito grande de produção de florestas, nós não temos isso, porque na Secretaria do Meio Ambiente o objetivo não é de incentivar a produção. Então, por isso que nós queremos esse caminho de analisar. mas, com a situação do Estado, nós temos poucos, vamos dizer, poucos funcionários para poder realizar tudo o que nós estamos fazendo na Secretaria, nós temos que avaliar bem essa questão, porque não adianta vir só a atribuição, não vir gente para trabalhar, não vir orçamento, então, é uma coisa que precisa ser analisada de uma forma mais profunda, um pouquinho, porque nós também não falávamos, traga para cá e depois chega aqui e também não tem gente suficiente para trabalhar, nem recurso, e a coisa não anda. Mas está isso no nosso radar, eu não desisti, não vou desistir de trazer as florestas plantadas para a Secretaria de Agricultura, porque a gente realmente tem um desenvolvimento do setor no nosso Estado, não só de eucalipto, mas de outras espécies florestais que nós temos aptidão para poder produzir no nosso Estado e não temos políticas nesse sentido. Em relação à política cafieira, eu entendo perfeitamente, concordo que nós poderíamos fazer mais. Eu estive junto com o senhor aquele dia em Brasília, com que é a Frente Parlamentar da Cafeicultura, mas, infelizmente, as políticas de aquisição que poderiam ajudar no preço são de atribuição do governo federal. Isso não é atribuição do governo estadual e, mesmo que fosse, também não sei se nós poderíamos ter recursos, mas eu concordo com o senhor, fiquei feliz que o governador foi no ministério, eu não estava em viagem aquele dia, não pude acompanhá-lo. O que nós pudemos fazer foi realmente isso que o senhor disse, o BDMG foi atrás de recursos do Funcafé. Agora, eu entendo que tem que ter uma discussão mais ampla no nosso país em relação a quem decide o uso dos recursos do Funcafé. porque o fundo só está crescendo, parece que eram 4 bilhões, agora já são 6 bilhões. Esses recursos são para o produtor e precisam ser aplicados no momento que o produtor precisa. Então, eu acredito, concordo com o senhor, que a gente precisa buscar uma ação mais efetiva e discutir também a quem cabe definir a aplicação desses recursos. quanto o produtor pode participar disso? Principalmente, é o que eu disse outro dia, a pessoa fala, você está querendo interferir no mercado quando você está defendendo o PEP, esse programa de aquisição? Eu falo, não, porque ele vai beneficiar os pequenos produtores e eles precisam disso. Para o grande produtor, essa quantia de pequena de 300 sacos não vai mudar nada, mas para os pequenos vai. Eu concordo, nós vamos, então, buscar juntos ações mais efetivas, peço a ajuda dessa casa, pessoas do setor com sugestões, não só pontuais, mas também estruturais em relação ao FUNCAFÉ. Quem pode decidir o FUNCAFÉ? Está correto que é feito dessa forma? Por que nós não podemos ampliar o acesso dos produtores, principalmente dos pequenos produtores da agricultura familiar, a esses recursos que ficam lá rendendo, rendendo, enquanto que o produtor rural aqui no nosso estado passa por dificuldade? realmente, isso que, essa questão, por que o café caiu muito nas últimas duas semanas, nos últimos dez dias? Exatamente porque a exportação foi muito alta nesse período. mas essa questão de regular mercado é extremamente delicada, porque, realmente, se você fizer uma grande regulação, você pode, realmente, aumentar o problema, aumentar a produção. Então, é delicado. Eu sempre acho que nós temos que trabalhar em várias frentes, não só buscando ações de regular mercado, que o governo use os recursos para o PEP, mas também nós precisamos de ações mais efetivas no quesito de aumentar a produtividade dos pequenos produtores e também das cooperativas de organização. Eu tenho percebido, deputada, que reclamações, principalmente, das regiões da Zona Leste, da Zona da Mata, onde tem poucas cooperativas, que os pequenos produtores sofrem mais ainda com esses preços de café do que nas regiões onde eles estão associados a grandes cooperativas mais estruturadas, que essas cooperativas até buscam recursos do FUNCAFÉ para financiá-los e as regiões onde não tem. Esse também é um dos nossos objetivos quando a gente está incentivando a criação de associações e cooperativas, é que os produtores em associação, em cooperativas, possam enfrentar mais essas adversidades do mercado e, muitas vezes, do clima, como acontece na cafeicultura. Muito obrigado, da secretária. Deputado Antônio Carlos Arantes, tem dois minutos. Secretária, quando eu digo que no Ministério tem gente trabalhando contra o produtor e a favor de empresas, eu confesso que eu tenho certeza que a ministra não compactua com isso, que o Marcos Monte, da mesma forma, são pessoas sérias, mas eles têm que entender que está sendo minado e isso está atrapalhando o produtor. Eu discordo da senhora quando fala de regular mercado. países desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, tem hora que paga para o cara não produzir. Na França, subsidia para as pessoas mobilizarem o seu negócio. Na Holanda, não é diferente. Quem não protege o seu produtor, quem não protege o seu negócio, leva a bola nas costas e vai fazer um monte de escravo. e isso, fazer um país lá, o Brasil vai regular, o outro vai vender o café no lugar dele. Mas, quando você pega três países que têm 60% do mercado na mão e propõe sentar, não tem como dar errado. O exemplo está para os árabes. O petróleo estava, se não me falha a memória, estava seis, oito dólares, isso é 42 anos atrás, me parece. O barril. Juntou os países árabes, criaram, os produtores, criaram a OPEP, Organização dos Países produtores de petróleo. Foi só criar, eu já fui a 30, de 30 a 50, 100, chegou a ser até 180 dólares o barril. E eles regulam, eles têm o produto e eles colocam do jeito que eles querem. Nós temos o nosso produto e está dando de graça. Essa é a verdade. E fazendo miséria no campo. É só rodar e ir no meio do produtor. A Emater, que é essa empresa competente, sabe do que eu estou falando. As dificuldades que há e a quantidade. Eu fui em Carmo de Minas semana passada, W.W. Dalmo Ribeiro sabe bem o que é Carmo de Minas, referência dos melhores cafés do mundo. A quantidade de lavouras sem cuidado nenhum. O mato já subiu e vai morrer. Porque café não aceita mato nessa época agora. Acabou. Estão fora. Isso significa o quê? Falta de capital, descriminalizado, humilhado, trabalhar. Isso que é trabalho escravo. É você trabalhar a vida inteira e o ano inteiro chegar no final do ano, você não tem renda para cuidar da sua família. Então, sabe, secretário, respeito muito a senhora, respeito o nosso governador, mas a nossa política em relação ao café, ela está frágil. Precisamos ser mais fortes. Respeito. E acho que as ações que o governador fez, outros não fizeram. Outros não fizeram. Agora, na época, até o Aécio fez e o café subiu de uma vez. Ele fez com o Fernando Henrique, falar que ia tirar cinco milhões de sacas do mercado, não precisou nem tirar, foi só de falar, porque o mercado, a bolsa, ela sobe de acordo com o boato. Foi só falar, o café subiu. Então, esperamos que tenhamos ação mais forte e não façamos nossos produtores de escravo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Casarantes. Com a palavra, a deputada Beatriz Serquilha. Presidente, coronel Henrique, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, quem nos acompanha aqui nesse Assembleia Fiscaliza. Secretária, boa tarde. Boa tarde a toda a equipe que a acompanha. Eu acompanhei atentamente as discussões anteriores e a maior parte da sua apresentação. Então, eu vou dividir os meus questionamentos em dois pontos. Primeiro, eu sou uma deputada eleita com bandeiras muito concretas e uma delas é o fortalecimento dos serviços públicos, que, na minha avaliação, eles são essenciais à população. E os serviços públicos se fazem através dos seus servidores. É como se materializa na escola, no hospital, na delegacia, enfim, em qualquer lugar a partir disso. Então, o meu primeiro ponto, eu vi a apresentação, uma grande, um grande balanço desse período já de atuação. E quer dizer, então, que teve uma grande atuação dos empregados, uma grande atuação daqueles que fazem o dia a dia ali. E eu sei que, ao mesmo tempo, eles estão dentro do escritório, cuidando de parte daquilo que foi apresentado, e, outra parte, eles estão, os mesmos, estão na estrada, fazendo as visitas, a extensão rural. Então, eu retomo uma discussão que foi trazida por outros dois deputados que me antecederam, a importância, primeiro, da nomeação dos concursados. Eu não sei se a lógica é só nomear, depois o PDV, para não ter aumento de despesas. A gente está numa discussão de austeridade, que eu não sei se lá na ponta é isso mesmo que interessa, porque todo o resultado trazido aqui trabalha com o desenvolvimento econômico do Estado, trabalha com a diversificação da matriz econômica e traz retorno no dia a dia dos municípios e da vida concreta das pessoas. Então, talvez, aumentar o investimento aqui significa aumentarem muito o retorno no desenvolvimento econômico, então, talvez valesse a pena um aumento nesse investimento. Então, a importância desses servidores, a importância desses trabalhadores, vários escritórios hoje trabalham com poucas pessoas abaixo da sua necessidade, escritórios com apenas um técnico, o profissional do bem-estar social, quando tem diminuição no convênio, é o primeiro, o convênio com a prefeitura é o primeiro a sair, tem uma dificuldade de reposição do setor administrativo, enfim, eu estou reforçando a necessidade de uma política permanente de nomeação e tem concurso público em vigor, porque o problema é quando não tem, aí a gente tem que fazer duas lutas para ter o concurso, três, para ser homologado e depois para acontecerem as nomeações, então, duas etapas foram vencidas, estamos nessa agora da nomeação, então, quero reforçar a importância, porque quando a gente tem menos gente diante da dimensão do que precisa ser feito, quer dizer adoecimento, quer dizer que agora com a reforma da Previdência, a maioria, os que podem, estão se aposentando e sem a reposição de profissional, a gente tem dificuldades, eu não sei se o PDV é sempre uma melhor alternativa, porque o PDV possibilita que aquele que tem expertise, que tem memória, que tem acúmulo do trabalho, ele também está indo embora e vai entrar aquele novo concursado, então, eu reforçaria a importância da nomeação e da política de data base desses servidores com toda a discussão salarial e reivindicatória, então, quero trazer essa questão. A segunda, que são apenas duas presidentes, diz respeito aos municípios atingidos pelo crime da Vale, não só Brumadinho, mas todos, a maioria dos municípios, eles têm, na agricultura familiar, a sua principal fonte de sobrevivência. E eu trago uma pergunta muito concreta da comunidade que veio a partir de Mário Campos, mas eu vou estendê-la, porque a população de Mário Campos me pediu para que eu pudesse questionar ações voltadas para a agricultura familiar. Eu não consegui identificar, se a senhora puder também me esclarecer, quem financia o projeto Flores para Brumadinho, que foi apresentado aqui, eu tentei identificar no relatório, eu não achei, pode ter sido uma falha minha, mas eu gostaria de saber quem faz o financiamento e se, neste caso de Brumadinho, na escuta com os agricultores, que eu imagino que tenha sido feita, não foi apresentada a recuperação da agricultura familiar, porque o projeto tem uma outra expertise, mas e aqueles que querem resgatar o que é a atuação que eles já têm de toda uma vida e que uma empresa privada destruiu com o crime cometido no dia 25 de janeiro. Então, são essas as minhas duas considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira, com a palavra a secretária Ana Maria Valentina. Boa tarde, muito obrigada, Beatriz, pela sua presença, pela sua participação. Bem, em relação ao concurso da EMATER, não é a questão de austeridade, de economia, mas da lei de responsabilidade fiscal, que realmente a gente tem feito um esforço para não aumentar ainda o que já está excedendo a lei. Por isso, nós estamos buscando esses caminhos de fazer o PDV para que a gente possa chamar os concursados sem ainda piorar a situação do não cumprimento da LRF. Mas, como eu já falei várias vezes, é o nosso empenho, nós estamos feitos junto com a MATER, junto com a GE, um empenho muito grande nesse sentido, porque é uma demanda que tem, com muita frequência no meu gabinete, pedindo mais técnicos para a MATER. e, assim, a questão, ok, a questão, são técnicos que as pessoas querem mais para campo, que é difícil, muitas vezes, a pessoa que já está aposentada, que já está em outra função da carreira, que aquela pessoa vá fazer aquele serviço do campo. Então, tem muita coisa a ser levada nesse balanço. Por isso que a gente tem buscado muito aprovar esse PDV lá na MATER. Em relação ao financiamento de flores para o Brumadinho, o projeto ainda não está em execução, o projeto foi incluído nos projetos que foram apresentados para reparação e compensação do volume da Vale. Nós temos vários projetos para a agricultura familiar, que é o projeto de flores, ele é um projeto de alternativa, ou seja, mais uma opção para o pequeno produtor. Nesse caso, uma opção que, no nosso entendimento, que agrega maior valor para a produção para a unidade de área, que a flores traz uma maior agregação de valor para a área. Então, é uma opção para o produtor, não é que ele vai ter que se aderir a tudo, mas, para as outras áreas, nós fizemos projetos de zoneamento ambiental produtivo, de revitalização de bacia. Quando você faz um projeto de revitalização de bacia, de certificação, de fortalecimento da agroindústria, são vários projetos que vão atender os agricultores familiares, não é um item só específico que nós propusemos para esse escopo grande de projetos para a bacia toda do Paropeu, para os 22 municípios. Nós fizemos, inclusive, proposta de zoneamento ambiental produtivo para os 22 municípios, uma vez que você tem um diagnóstico, você tem muito mais efetividade nas ações de assistência técnica que é levada aos produtores daquela bacia. Então, é isso que nós não temos assim. O que você vai fazer especificamente para a agricultura familiar? São vários projetos para o fortalecimento e desenvolvimento sustentável da região que a secretaria levou, que já começa com o diagnóstico, com a revitalização, com o fortalecimento da agroindústria e com a assistência técnica de uma forma. E o Flores para Brumadinho, ele tem, vamos dizer, uma transversalidade com outras secretarias, quanto a secretaria de turismo, principalmente. você está dando mais uma opção e você está também mudando um pouco, vamos dizer assim, a face daquela cidade, quando você traz para ela uma cidade que vai ter uma produção de flores. Então, você busca um pouco mudar a face da cidade, mas sempre como uma opção para o produtor. Então, vários projetos que estão lá no comitê, nós estamos aguardando ainda essa tramitação para que tudo isso seja levado para a comunidade. Muito obrigado, secretário. Com a palavra, a deputada Beatriz Serguil. Então, eu só queria, presidente, nesse momento de comentário, então, fazer duas considerações. O primeiro é que, de fato, então, depois desse momento todo de elaboração, tem a escuta das comunidades. não só Mário Campos, Brumadinho, mas outros municípios que têm na agricultura familiar uma forte renda e que quer permanecer assim. A gente não pode penalizar a vítima mais uma vez depois de tudo que ela está vivendo como uma mudança do modo de vida, porque é isso que a gente observou muito nas questões relacionadas à Mariana e à Bacia do Rio Doce, a intervenção e a interferência e a destruição do modo de vida das comunidades. Então, acho que esse é um aspecto. A escuta, eu gostaria, se possível, vou fazer solicitação pelo gabinete de receber cópia dos projetos que eu componho o grupo de trabalho junto com o deputado André Quintão, que acompanha os desdobramentos da comissão parlamentar de inquérito e vou reforçar a necessidade do fortalecimento dos equipamentos públicos. Talvez esse fortalecimento agora possa, de fato, ter uma ação imediata que possa impactar numa legislação, mas que, talvez, no médio tempo, a gente consiga ter retornos. Eu concordo com o deputado Antônio Carlos Arantes. É preciso que o Estado faça intervenção na defesa dos seus. Se nós não fizermos isso, a gente não vai ter aprendido nada com o crime da Vale, com o segundo crime, com essa minério dependência que nós temos, com a dependência da exportação de commodities, se nós não pudermos ir agregando valor e fazendo a diversificação da matriz econômica. Eu não tenho dúvida que essa diversificação passa pela secretaria que a senhora coordena hoje. Então, é preciso ter esse investimento, é preciso ter essa intervenção na proteção daqueles que fazem a produção e na diversificação da matriz econômica no nosso Estado. Que se faça também com o fortalecimento dos equipamentos públicos que passam por nomeações dos concursados e que passam pelas discussões que se relacionam também às condições de trabalho e de vida desses servidores. Então, deixo aqui esse posicionamento que é o qual nós trabalhamos. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Se me permite a secretária e até como informação à deputada. Nós tivemos a oportunidade de fazer no primeiro semestre, quando a CEAPA fez a apresentação do projeto, de reunirmos aqui agricultores familiares da região de Brumadinho, ainda acredito que no mês de abril. Foi uma oportunidade muito interessante dessa escuta que a senhora é tanto defensora e eu também tenho esse material relativo a essa audiência pública que depois eu posso passar para a senhora. Com a palavra o deputado Gil Pereira. Três minutos. Parabéns, coronel Henrique, pela sua coordenação dos trabalhos aí. Quero também na pessoa da secretária Ana parabenizar pelo seu trabalho todos os membros da sua secretaria. Já foi falado aqui sobre a questão da seca que está no norte aqui de Uemuguri. Eu quero voltar na questão da água doce e também fazer um apelo para a senhora, você que já está fazendo tratativas, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da Integração Nacional, sobre a questão da revitalização da Bacia de São Francisco. A crise hídrica a cada ano parece que acentua mais ainda. Então, a questão das pequenas barraginhas na nossa região toda da Bacia de São Francisco. Quando eu falo Bacia de São Francisco, os municípios da área mineira da Sudene, que são 168, principalmente do Semiárido, e também a questão da barragemina da barragem que está aí, que é uma barragem que vai levar o progresso, são 35 mil hectares irrigados, cada hectare irrigado, a senhora que é da área competente e sabe mais que qualquer um de nós, gera um emprego direto e dois empregos indiretos. Então, nós estamos falando de 35 mil hectares, estamos falando de 100 mil empregos diretos e indiretos, que fica aí no coração do Brasil, em especial da de Minas Gerais e do Norte de Minas. Então, é esse apelo. E também a titularidade da terra, que você já falou aqui, que traz o desenvolvimento, então, tive até com o nosso doutor Zé Ricard essa semana, é a questão da titularidade das terras do Norte de Minas, é muito importante para que a gente possa empreender e desenvolver aquela região. No mais, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sei da competência, da vontade de acertar e tem acertado, eu tenho certeza que o agronegócio cresceu 7,1% esse ano, mas o ano que vem tenho certeza que vai passar dos 10. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, deputado Gil Pereira, com a palavra a secretária Ana. Muito obrigado, deputado Gil, pela presença, pelos comentários. Além de tudo que eu já falei ainda da questão da água, uma coisa que tem me preocupado porque, apesar de nós termos tido o ano de 2015 com índice de pluviosidade muito abaixo da média, em algumas regiões até a metade, nos últimos dois anos nós tivemos uma chuva mais próxima do normal, numa parte grande do estado, e mesmo assim o problema da água continua. Então, eu preciso chamar atenção para a recarga, por isso que eu friso tanto a necessidade de que a gente olhe para as bacias. por isso que eu tenho falado tanto que nós temos que fazer o ZAP em todas as bacias do estado, para que a gente possa estudar como que está a recarga dentro das bacias. E uma coisa que eu ainda não comentei aqui, mas que eu percebi quando nós fizemos o zoneamento lá em Boa Fulano Lopes na nossa bacia, é que o produtor, até mesmo aquele pequeno que não tem muitas informações, ele conseguiu perceber que ele está inserido numa bacia e que ele também é responsável por cuidar da infiltração da água. Porque se a água de chuva for toda embora, o que vai ser da gente? Então, são barraginhas, são barragens, são reflorestamentos, recuperação de APP, então, são muitas ações que estão envolvidas para resolver a questão de água no estado, por isso que a gente tem que olhar para a bacia e trazer a responsabilidade de todo mundo que está nela, para todo mundo que perceba do tanto que isso é importante, se a gente não tiver mais foco, nós vamos continuar com esse problema, porque a água vai continuar chovendo e a água vai toda embora, sem que fique nada armazenado, esse armazenamento se dá principalmente no solo, então, por isso que a gente tem que ficar atento da revitalização, não sei se o senhor já tinha chegado quando eu comentei que a Caldevasse essa semana liberou mais um recurso para continuar a revitalização, isso foi motivo de muito ano para a nossa secretaria, porque a gente quer tanto trabalhar, quer tanto fazer as coisas e essa dificuldade de recurso pelo estado como um todo, e isso nos deixou bem animados essa semana, e a gente vai continuar firme nesse trabalho de buscar sustentabilidade, buscar uma gestão racional dos recursos hídricos e a revitalização das bacias, enquanto a gente que está aí é um sonho, deputado, nós estamos firmes na secretaria no que é da nossa parte continuando o trabalho, mas houve muito aceno da parte do Senado, de outros, mas ainda não tivemos assim, nada ainda de efetivo, então, eu peço para o senhor mais uma ação junto com nossa bancada federal, no sentido de que realmente as coisas que estão aí comecem a andar. Obrigado, secretária, com a palavra do deputado Gil Pereira para as suas considerações finais. Essa semana estou voltando em Brasília, lá na quarta-feira, e vou, realmente foi uma promessa dos senadores, da bancada, que sairia pelo menos de 50 milhões para a barragem que está aí para dar continuidade. Então, vou falar. E o último apelo é para que realmente a secretaria possa, o governador que foi de mandar, o Antônio Carlos Arantes falou aqui, possa mandar a questão da biomassa, da floresta plantada para a secretaria da agricultura. Acho que é um grande sonho, nós estamos na frente da Comissão de Energias Inováveis e Recursos Ítricos, nós temos esse apelo ao governador para que também, assim como foi a energia fotovoltaica, isentar de 5 megas até a biomassa, o biogás e a eólica, para que a gente possa também movimentar a região. E a biomassa que gera mais emprego na nossa matriz energética renovável. Então, esse é o apelo e peço ao governador para que possa realmente trazer para a secretaria da Agricultura a floresta plantada. Muito obrigado, deputado Gil Pereira. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas, boa tarde, secretária, a toda a equipe da Secretaria de Agricultura que presente na Assembleia fiscaliza, àqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação. Primeiro, mais um deputado aqui a reforçar o pedido da questão da EMATER. Há uma necessidade mesmo dos nossos municípios, muitos deles órfãos de alguém ali como referência para que a nossa EMATER, tão importante na história da agricultura mineira, possa estar perto dos nossos pequenos produtores. Um primeiro pedido, secretário, mais um deputado pedindo, acho que nós vamos o somando aqui para que possa sensibilizar. A gente sabe que a senhora é sensível já à causa, mas é importante que o governo do Estado olhe com carinho para essa questão. Segundo, não tem como fugir do assunto. Eu queria até voltar em duas questões que eu levantei há quatro meses atrás, até para saber se de lá para cá alguma coisa caminhou, que são ligadas ao café. Eu, como deputado Antônio Carzarantes, deputado Dalmo Ribeiro, sou do sul de Minas, e uma região excessivamente dependente do café. Como o Estado de Minas Gerais também o é. E o problema, ele vai se avolumando, secretário. Nós temos hoje o café sendo comercializado à saca que não passa de R$ 420. Isso gera, em média, um prejuízo de R$ 40, a R$ 60 para o produtor por conta dos insumos que são utilizados onde um saco de adubo está, a saca, melhor dizendo, custando em torno de R$ 90, R$ 120. A proposta que eu tinha levantado, inclusive, ouvi até da senhora a impossibilidade de se fazer isso, era a questão da desoneração desses insumos por conta da crise fiscal do Estado. A resposta foi que isso era impossível, mas uma contraproposta de que se onerasse, de que se aumentasse impostos para setores que têm deixado um rastro de destruição, como é o caso do setor minerário, onde nós não vimos muita mudança de lá para cá. Também colocava, quatro meses atrás, o problema do setor de transporte no sul de Minas, da questão de transporte, o problema, por exemplo, da MG 167, que liga três pontas à Varginha, da necessidade da terceira pista, e a senhora esteve lá, viu a dificuldade de uma rodovia, que é uma rodovia perigosíssima e, ao mesmo tempo, muito movimentada e altamente necessária para o escoamento da produção de toda uma região. E também a necessidade do término, da duplicação da BR-491, que liga o maior porto seco do Brasil, que é Varginha, à rodovia Fernão Dias. Outra questão também, outra pergunta, secretária. O deputado Antônio Carzarantes, ele falava aqui de Carmo de Minas. Nós temos, em Carmo de Minas, algumas situações interessantes que poderiam ser pensadas pela Secretaria de Agricultura, por exemplo, a expertise na produção de café orgânico e café, um café que, a saca, hoje, chega a custar R$ 7 a R$ 13 mil, em média. Isso por conta de técnicas de manejo, de técnicas de cultivo e de plantio nas áreas montanhosas. E queria saber se existe, por parte da Secretaria de Agricultura, pesquisa na área para se ampliar esse tipo de produção cafeira. Também, a questão do café, o deputado Dalmo Ribeiro conhece muito bem, o café que é chamado café vulcânico, ali na região de caudas, se existe algum tipo de pesquisa na área. E, uma última pergunta, sobre a questão da olivicultura, ali na região da Serra da Mantiqueira. Recentemente, até por conta daquilo que foi feito pela EPAMIG ao longo da história, desde a década de 70, a EPAMIG, ela desenvolve uma pesquisa na região da Serra da Mantiqueira, e nós chegamos, no ano de 2009, entre 2% e 7% de acidez na produção de azeite ali na região, o que, consequentemente, levou ao título de azeite extravigem. E nós tivemos, agora, um azeite premiado ali na região de Alagoa, ganhando o título de melhor azeite do hemisfério ocidental. Só que, quando a gente olha para o número de produtores, secretária, é um número ainda irrisório, o que poderia ser ampliado, hoje são 180 produtores apenas, dentro daquilo que já é desenvolvido na região, se há, por parte da secretaria da EPAMIG, até vi aqui, no folder que foi distribuído, o azeite está incluso, se há, por parte, algum tipo de pesquisa e algum tipo de projeto para ampliação do número de produtores da olivicultura na região da Serra da Mantiqueira. E, só para reforçar o que disse o deputado Antônio Carlos Arantes, uma opinião aqui, desse deputado, eu acho que quem tem que assumir essa responsabilidade sobre o café é o governo do Estado. Se a gente olha, por exemplo, o que significa o café para o país? Uma exportação de 2,2% apenas, isso de um produto que já foi responsável por 74% das nossas exportações, mas o agronegócio representa 34% das nossas exportações. Então, olhe com carinho para a nossa cafeicultura. Muito obrigado, deputado professor Clayton, com a palavra a secretária. em relação à matéria, eu realmente vou levar para o governador que, com certeza, essa foi a maior demanda aqui, hoje, dessa casa, para que esse concurso, para que os funcionários sejam nomeados, então, eu vou levar isso especialmente ao governador. em relação às estradas, eu já tinha levado para a secretária de obras, vou cobrar novamente na CETOP, se foi feita alguma ação nesse sentido, se tem algum planejamento de atender. Eu fui com o vice-governador, especialmente nessa 167 aqui, vimos a dificuldade, ele também está ciente, vou lembrá-lo disso, porque ele também possa fazer um empenho lá sobre as estradas. Em relação à agroecologia, a EPAMIG tem um programa grande de desenvolver pesquisas nessa área, a EMATER também tem um programa especial de levar essa tecnologia para os pequenos produtores, e isso vai continuar nas nossas políticas do Estado, tanto na EMATER quanto na EPAMIG. E, sobre a olivicultura, também continua, nós temos lá a nossa estação de olivicultura com dias de campo, com ações com os produtores. Esse ano teve um evento lá em Maria da Fé que foi um sucesso, praticamente todo o estoque de azeite deles, a maior parte, foi vendido. Nós também, na EPAMIG, já ficamos sem o nosso azeite, a produção era pequena, rapidamente. E eu vejo isso, a olivicultura, para o sul de Minas, com muito bons olhos, principalmente na questão de sustentabilidade, porque, como é uma cultura perene, você não tem envolvimento sólido, você não tem, se reduz muitíssimo a erosão. Então, eu acredito muito que nós temos que incentivar. Eu recebi lá de Maria da Fé a prefeita, produtores, pedindo, inclusive, que a EPAMIG contratasse um profissional na área, especificamente, de fitopatologia, das oliveiras, e nós estamos buscando isso juntamente com a EPAMIG, para que seja incentivado e ampliado. Agora, eu peço, dentro de todos os pedidos que nós fizemos aqui para a EPAMIG, de recursos, de custeio, dessa PEC que está tramitando para garantir recursos, porque nós temos lá, em Maria da Fé, o maior banco de gemoplasmas de oliveiras do país, e esse banco tem dificuldade de recursos para ser mantido. Então, por isso que eu peço de todos os pedidos que nós já fizemos aqui para a EPAMIG, que também, quando for considerar, que lembre disso, que nós temos uma riqueza muito grande lá e que nós precisamos preservar essa riqueza e estamos com dificuldade de recursos para isso. Então, os recursos sempre estão aqui, então, que nós possamos, juntos, buscar uma solução para essa questão da olivicultura. e, sim, a EPAMIG continua com o trabalho de incentivar a cultura na região. Em relação à cafeicultura, é o que eu digo, quando eu disse a questão de aquisição, de financiamento, de regular mercado, porque, na nossa legislação, isso é atribuição do governo federal. Se nós quisermos, como Estado, assumir isso, bem, vamos ter que fazer uma proposta de lei para que nós possamos, então, fazer aquisições, retirar, produtos do mercado. Então, por isso que eu falo que é uma questão delicada, porque isso não é competência do Estado. O que nós pudemos fazer, estamos fazendo, que é aquilo que ele falou, eu já fui em Brasília várias vezes por essa conta, o governador foi, na semana passada, juntamente com o doutor Roberto Simões, da FAENG, e alguns deputados aqui do nosso Estado, federais e estaduais, pediram ao Ministério exatamente isso. O Ministério tem um pouco de recurso ainda para fazer essas aquisições que eu faça, o que é aquilo que o deputado falou. Agora, nós podemos sim estudar para que isso seja, que o Estado também tenha essa atribuição, mas dentro da nossa legislação atual, o Estado não tem essa competência de intervir no mercado dessa forma, adquirindo mercadoria, adquirindo produto para poder mexer no mercado e possibilitar o aumento de preço. Muito obrigado, secretária. Com a palavra, deputado professor Cleito, para as suas considerações finais. Secretário, só lembrar que essa terceira pista da MG 167 já existe o projeto. Então, quando a senhora falar com o secretário, o projeto, ele é do governo Anastasia, vai ter uma promessa na época de que isso iria ocorrer, o governo passado também prometeu que ia fazer, porque o mais complicado do projeto já existe. Mas o mais complicado é o dinheiro. Esse aí vai aparecer, porque é uma necessidade não só na questão econômica, na questão do transporte, mas também para salvar muitas vidas que foram perdidas naquela rodovia. Em relação à PEC, eu sou coordenador aqui da Frente Parlamentar de Defesa da Ciência, Pesquisa e Tecnologia e, diga-se de passagem, quando nós criamos essa frente, nós tivemos a assinatura de 75 deputados, só não tivemos a assinatura do presidente, porque ele não assina mesmo de um deputado que acredita que pesquisa tem que ser financiada pela iniciativa privada, então, a gente até respeita. Então, pode contar conosco na defesa de que recursos para pesquisa, eu sei que a senhora acredita até como bandeira mesmo de vida nessa questão da pesquisa, mas nós estamos imbuídos desse sentimento de defender a nossa pesquisa que tem sido sucateada nesses últimos tempos, principalmente pelo governo federal. Obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Parabéns pela condição dos trabalhos. Cumprimento aqui todos os funcionários da secretaria, na pessoa da nossa secretária, e agradecer, secretária, pela maneira que sempre me recebeu lá, pelos convites sempre feitos quando tem ido no Vale de Cichonha, a minha pessoa, para acompanhar as agendas. Secretária, eu queria relatar sobre alguns projetos de lei de minha autoria. Eu queria que a senhora tecesse alguns comentários sobre eles, o que a senhora acha. Nós temos aqui o PL 2725, de 2019, que institui a Política Estadual de Assistência Técnica na Extensão Rural para Agricultura Familiar e o Programa Estadual de Assistência Técnica na Extensão Rural na Agricultura Familiar. Nós temos ainda o PL 4126, que torna obrigatória a inclusão de mel de abelha na complementação da merenda escolar nas escolas públicas estaduais e das outras providências. Já até discuti com a senhora sobre esse projeto. Minas hoje é o quarto maior produtor de mel, Santa Catarina bem menor, produz muito mais mel que Minas Gerais, acho que isso pode ajudar a alavancar, ajudar na economia do Estado. O PL 5125, que acrescenta ao artigo 28, é a Lei 13.771, de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a administração e proteção e conservação das águas subserrâneas de domínio do Estado e das outras providências. A senhora mesmo relatou sobre a questão de um poço artesiano, que uma agricultora está indo fazer, e eu acho que eu não sou daqueles que acham que nunca é necessário, mas é um crime que, às vezes, tem que ser feito. O poço artesiano, às vezes, não tem outra solução. E aí não se pensa em política pública para abastecer o lençol freático. Então, esse projeto trata um pouco disso. PL 5303, que cria a política estadual de compostagem de resíduos orgânicos e processamento de alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública do Estado de Educação. na contramão, com todo respeito aos colegas que fizeram o pedido sobre a questão da floresta plantada, eu vou na contramão e até questiono o porquê esse interesse. Primeiro, dizer que, para mim, não é uma floresta. Eu acho que é uma maneira educada, ou talvez, de trazer as pessoas para a defesa da monocultura de eucalipto e chamar de uma floresta plantada. Mas, assim, o porquê, qual seria a diferença da questão da monocultura de eucalipto, por exemplo, ser tratada na Secretaria de Agricultura e não no meio ambiente? Historicamente, a gente sabe e tem pesquisadores que dizem que eucalipto não seca as nascentes, outros dizem que secam, mas eu, na dúvida, eu perguntaria aos moradores dos grotões se na década de 70 tinha água lá e se hoje não tem mais e o porquê que foi. Sem contar o alto índice de agrotóxicos que vai para o Lensol Freático, vai para o Rio Jequichonha, no caso específico que eu estou tratando de Jequichonha, no norte, lá, a companheira Leninha também enfrenta essa luta e a gente tem dados o suficiente para mostrar que a monocultura de eucalipto não trouxe riqueza nenhuma para a nossa região, muito pelo contrário. Se pegaram os jornais da década de 70, mostrava que, até que, enfim, o Vale de Jequichonha iria sair da miséria. Se a gente pegar também a construção de Irapé, já entrando em outro momento, era a redenção do Vale de Jequichonha. E nós temos hoje, eu acho que não chega a 200 tanques de criação de peixes na represa de Irapé, que tem o potencial de ter aí, segundo os pescadores me falando, 5 mil tanques. Inclusive, nós temos ali pertinho, pertinho, a fazenda da Epamique. Eu quero me colocar à disposição, inclusive, com a emenda parlamentar em positiva, para esse fim, para a gente tentar, junto com a Epamique, a Ematec, já vem, parece, fazendo um trabalho ali no Alto Jequichonha, junto com os pescadores de Leme do Prado, José Gonçalves de Minas, para fazer ali, agora que nós temos uma BR asfaltada ali, para fazer ali, talvez na fazenda da Epamique, é uma sugestão que eu dou, algo que pensasse nessa cadeia produtiva da piscicultura. Eu acho que tem muito, sim, a trazer riqueza, já que foi feita lá a barragem. saber da senhora, se a senhora tem notícia, se sabe onde estão sendo investidos os recursos do FEM, do Fundo de Erradicação da Miséria. E um clamor da nossa região, e a senhora já vem tratando desse assunto, é a questão de água. Água é um clamor. A gente fala tanto em produção, mas não vai haver produção se não tiver água. do FEM, nós temos vários recursos destinados nas emendas populares, que somam aí 2 milhões, do orçamento total do Estado de mais de 100 bilhões, e que até hoje não foi pago nada. Então, já tivemos em reunião, lá na Secretaria da V. Exª, nessa condução também, eu queria pedir o apoio da senhora para a gente fazer essa cobrança firme ao governo do Estado. Tem feito isso, a mesma pergunta e o mesmo pedido a todos os secretários. Nós estamos aí iniciando agora o novo processo do PPAG, e até hoje foi pago 0,08%. Acho que na história do PPAG nós nunca tivemos isso. Por enquanto, isso. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, a secretária Ana. Muito obrigada. Boa tarde, deputado Jean. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Eu vou ter que pedir desculpa, porque eu realmente ainda não tive informações sobre esses projetos de lei. Eu acho que nós podemos... Eu vou dar mais uma olhada, a gente pode, num segundo momento, se o senhor permitir, a gente marcar uma reunião para conversar. Mas, em relação à assistência técnica para a agricultura familiar, eu acredito que a assistência técnica que a MATER faz, deve ser 98% para a agricultura familiar. Pode ser que tenha uma ou outra coisa, um projeto mais técnico que atenda ao médio produtor, mas, pelos nossos controles lá, a MATER praticamente só trabalha para a agricultura familiar. Então, nós vamos olhar e sentar direitinho e conversar sobre esse projeto seu. Em relação ao Mel na Berenda, acho excelente, acho que já tinha comentado com você. As propriedades do Mel, elas estão, a cada dia, no mundo inteiro, sendo mais exaltadas. Então, isso é muito importante, que vá para a Merenda Escolar. Em relação aos outros projetos de águas subterrâneas, nós temos que realmente olhar com um pouco mais de carinho para a gente poder discutir. Eu peço desculpas, porque não tenho conhecimento desses projetos. em relação ao porquê que a CEAPA, porquê que as florestas plantadas viriam para a agricultura? Bem, por que nós temos tanto eucalipto no nosso estado? É a primeira pergunta que nós temos que responder. Porque a primeira coisa que eu gostaria que se viesse para a agricultura é exatamente diversificar a produção florestal no nosso estado. Por que só eucalipto? É a pergunta que eu faço. mas isso acontece porque nós temos uma demanda da mineração. Se nós tivéssemos tantos minérios, provavelmente não teríamos tanto eucalipto. Aquelas terras não estariam sendo ocupadas por florestas. Então, tudo é gerado pela demanda. E, quando eu digo que... por que vir para cá? Porque eu acredito que a visão lá na Semad é muito de não, de não, e assim nós poderíamos ter uma coisa mais de produção. Pelo menos, são todas as ideias que eu tenho em relação à agricultura que a gente pode, num outro momento, conversar. Por isso que eu sempre, desde que cheguei aqui, fiz esse empenho de que floresta plantada viesse para essa secretaria que seja considerada como uma lavoura. Agora, a questão do eucalipto de nascentes, aí eu vou dizer que são mais problemas da implantação, da questão de distanciamento de florestas, de nascentes, de tamanho de APP que estão sendo observadas nesses reflorestamentos. Então, são muitas coisas que nós podemos olhar. E, mesmo em florestas que já estão implantadas, que também podem ser feitos estudos da bacia, como é o caso que eu sempre tenho voto, toda vez eu falo, do zoneamento para nós podermos observar. O que aconteceu com essa bacia? Não ficou a hora de recarga? Não ficou a APP suficiente? Vamos ter que reverter? E, mesmo que tenha ficado a APP dentro da legislação, que possamos fazer estudos para poder mudar essa realidade. Vamos uma hora conversar sobre essas questões do eucalipto seco-solo. Vamos fazer uma discussão mais técnica uma hora. Em relação a ir a pé, nós já estamos olhando para essa questão da piscicultura em ir a pé. Nós temos agora na assessoria o Frederico. Uma hora, se o senhor quiser conversar, ele estava até aqui, não sei se já foi. Bem, o Frederico está trabalhando exatamente com a piscicultura na secretaria, ele já foi lá em ir a pé e já está fazendo um trabalho para poder reverter a situação e ampliar a produção de peixe lá. Então, nós já estamos trabalhando já nessa questão lá de ir a pé. Eu acredito muito na piscicultura como opção para o nosso estado. Nós somos um estado importador de peixe com a quantidade de água que nós sempre tivemos, a caixa d'água do país, agora já não estamos tendo tanto problema de água, precisamos voltar a ser a caixa d'água do país e, com isso, aumentarmos a nossa produção de peixe. Em relação ao FEM, eu não tenho informação, mas eu vou buscar, se o senhor me permite respondê-lo, enviar depois para o senhor. E, em relação às barragens do FANAD, aquilo que eu falei, nós já fizemos os projetos, está prontinho para licitar. E eu estou da mesma forma do senhor, pedindo muito lá na Segove para que libera os recursos, para que nós possamos começar a construção dessas barragens. E também revitalizar a bacia como um todo, construir as barragens, mas também olhando para a condição de erosão do solo em volta do reservatório, que não adianta só construir a barragem e não olhar para a situação de erosão da bacia. Então, é isso aqui. Nós vamos ainda trabalhar muito e a gente vai continuar essa discussão da questão do eucalipto. Muito obrigado, secretária. Deputado Dr. Jean Freire, tem dois minutos para as suas considerações finais. Bem, em relação à questão da monocultura de eucalipto, secretária, com muita verdade, muito me preocupa essa situação de que sempre a Secretaria do Meio Ambiente diz não, não e não. Dizendo não, não e não e não, a monocultura de eucalipto arrasou com o norte de Minas e o Vale de Eucalipto e o Vale do Mucuri, com o envenenamento de águas, com o secamento de nascentes. Imagina se não dissesse não, não, não. E além de tudo, estraga as estradas no transporte. Em relação ao FEM, eu fiz essa pergunta porque nos chegou há pouco tempo, e diga-se de passagem, não vou aqui fazer também demagogia e dizer que é uma questão desse governo, que desde o outro governo vem se usando o Fundo de Erradicação da Miséria para, inclusive, pagamento de pessoal da Ematerra. Isso me assustou muito, eu queria saber a veracidade disso. e esse é um recurso que nós, inclusive, sofremos muito aqui para o aumento de imposto, porque uma parcela seria tirada para o Fundo de Erradicação da Miséria, principalmente do Nordeste e Norte de Minas Gerais, e que poderia ser, deputado Aleninha, colocado, por exemplo, na questão da água, das pequenas barragens, dos barramentos de rios, que tanto precisa e é verdade. A gente tem crimes que avisam que vem, tem outros que não. O rio Araçuaí vai morrer, o rio Fanado daqui a pouco vai ser chamado de Finado, Fanado mais. E, se a gente não salvar os pequenos, não vamos ter os médios, não vamos ter os grandes. Eu quero, para fechar a minha fala, deputado e colegas e secretários, realmente, pedir essa parceria da secretaria, reconhecer a maneira que tem sido tratado o nosso mandato, as nossas colaborações que nós temos levado. Algo que eu admiro muito nos homens e mulheres que estão no mundo público é essa sinceridade. É esse chamar para o escutar, chamar, e a senhora tem demonstrado isso, eu quero aqui reconhecer isso e colocar o nosso mandato, a Comissão de Participação Popular, que logo agora nós começamos também, já vamos começar, o PPAG, e a secretaria de vossa excelência disputa muitos recursos, lá, na Epamig, todo ano nós recebemos visita da Epamig, colocamos recursos na questão de produção de vinho e azeite no Alto Jequitinhonha também, então, a gente coloca aí à disposição para esse diálogo fraterno e honesto. Muito obrigado, deputado, doutor Jean Freire. Antes de passar a palavra para o último debatedor inscrito, gostaria aqui de prestar homenagem ao deputado Dalmo Ribeiro, com a sua experiência, presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça, esperou aqui pacientemente, como último orador inscrito, é um exemplo, para mim, de primeiro mandato, essa participação do senhor, tem três minutos. Muito obrigado, presidente, coronel Henrique, é sempre muito prazeroso estar ao lado de vossa excelência, que vem conduzindo essa comissão com tanta maestria. Vossa excelência, durante esse pouco tempo no parlamento, já se revelou com um deputado experiente, ético, que muito tem trabalhado pela sua região, quero saudá-lo, destacando esse convívio, que eu fico muito feliz de estar ao lado de vossa excelência. Quero comentar a caríssima e dileta secretária, Ana Maria, as outras deputadas que estão aqui, dizer, caríssima deputada, caríssima secretária, que é um prazer muito grande receber vossa excelência com a sua equipe valorosa, mais uma vez, aqui no nosso parlamento. quem fica por último, nada precisa mais perguntar. Tantos questionamentos foram feitos, vossa excelência, com tanto carinho, com zelo, responsabilidade e exatidão, respondeu todos os questionamentos, que já tinha alguns, mas eu não poderia me ausentar, ouvi-la, sempre é uma honra ouvir a senhora pela sua experiência à frente dessa secretaria. Quando eu cheguei, até peço desculpa, o presidente chegado um pouco atrasado, tive uma audiência no DENIT, trazou muito lá, mas a secretária exatamente estava falando um assunto que preocupa muito, é o PL 876, que é, inclusive, da IPAMIG, que está aqui para a Sembaia aprovar. Na nossa comissão, que eu tenho como minha companheira deputada Celise Laviola, prontamente, quando recebemos do governador, nós colocamos em pauta e aprovamos o projeto. hoje o projeto está na Comissão de Fiscalização Financeira para buscar, coronel, a nova estrutura da IPAMIG, tão importante que a nossa presidente Nilda tem feito um trabalho muito importante junto à IPAMIG. Eu quero, mais uma vez, secretária, em primeiro lugar, saudar a CEAPA. Quando eu falo CEAPA, eu falo todos aqueles que fazem parte desse conjunto formidável, dedicado e, particularmente, no meu sul de Minas. Vejo, desde quando a V. Exª tomou posse com a sua equipe, as coisas realmente tomaram um rumo de desenvolvimento, porque o sul de Minas está muito atento a tudo. Hoje nós temos o melhor azeite do mundo, o melhor queijo, sempre ganhando em competições, nós temos o café de altíssima produção e rendabilidade também, hoje exemplo da nossa região, azeite, e temos os nossos vinhos. Então, o sul de Minas está muito bem representado pelos produtores, pela participação que nós temos de toda a equipe da CEAPA, que tanto tem destinado à nossa região a sua orientação. Há poucos dias eu recebi do sul de Minas a preocupação que o governo Zema ia fechar todos os escritórios do IMA, etc., e tal, esse barulho todo, imediatamente liguei para o nosso doutor Tales, me orientou direitinho, não estava fechando nada, estava fazendo realmente uma reestruturação do IMA, como também sabemos hoje a importância que tem a EMATER para toda a nossa região. Eu acho que nós temos que viver esse contexto, sim. Mas eu gostaria também de fazer uma proposta, V. Exª, para que a gente possa estudar com a sua equipe, para nós desenvolvermos no primeiro trimestre do ano que vem um fórum técnico lá na nossa região sul de Minas. Estou falando aqui em nome do nosso diretor-geral do Instituto Federal de Inconfidentes. Hoje, o Instituto de Inconfidentes, hoje, tem 2.500 alunos, então, são cinco cursos técnicos, técnicos na área agrícola, temos curso ambiental superior e tem feito um trabalho muito voltado a toda a agricultura, a toda a nossa região. Temos o nosso morango, temos hortaliças, temos as batatas, que consomem comércio aqui, Belo Horizonte, o Brasil todo, que vem do sul de Minas. Então, nós estávamos discutindo a questão nos 10 dias, 15 dias, aqui em Belo Horizonte, de nós promovermos com todos os segmentos, CEAPA sob o comando da senhora, um grande encontro da região com alunos para o fortalecimento maior de nossa região. Quero também destacar que temos aqui o projeto 1704, cuja relatora é a minha querida Celisa, que é para garantir o polo do desenvolvimento do sul de Minas. Nós vamos colocar a apreciação da senhora em momento oportuno, porque eles são vários gestos de desenvolvimento da cafeicultura, da agropecuária, do desenvolvimento tecnológico. Então, são vários modelos, eixos do desenvolvimento que nós estamos buscando uma lei que possa garantir. Para discutir ações do Fundo Café, nós sabemos que a senhora foi muito clara, muito lúcida nas colocações, nós temos que ter uma política pública voltada e nós estamos buscando para o nosso sul de Minas vários eixos de desenvolvimento. Então, eu quero agradecer muito a sua dedicação para o nosso Estado, para a nossa região, toda a sua equipe que tem trabalhado incansavelmente, dizer que a nossa CEAPA no sul de Minas está muito bem representada pelos nossos diretores regionais, pelos nossos servidores, pelos escritórios da Emater, IMA. Então, isso, sem dúvida alguma, tem trazido um vetor de desenvolvimento para a nossa região na geração de emprego. coronel, é só isso, eu não preciso nem, pelo menos, questionar, mas eu quero agradecer a vossa excelência, já estou satisfeito mesmo com a minha fala e, como é derradeira, fica aqui a homenagem à nossa querida secretária, que mais uma vez comparece com tanta paciência para ouvir todos nós. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, para as suas considerações finais, a secretária Ana Valentim. Eu quero agradecer, doutor Dalmo, pelas palavras, pela presença. A gente está aqui para contribuir, e o senhor está sempre nos ajudando com sua boa vontade na condução dos nossos projetos. E aproveitar que o doutor Dalmo falou, essa questão do projeto de lei de adequação da PAMIGA e a nova lei das estatais, eu peço também a colaboração, o apoio de todos os deputados, para que a tramitação seja o mais rápido possível, para que a gente possa reorganizar a empresa dentro da lei. Então, é um projeto simplesmente de adequação da lei, não tem nada de polêmico, de recurso, nem nada, é só mesmo uma adequação. E eu peço, então, o apoio dessa casa para essa aprovação. Nós vamos aqui anotar, já anotei, vou pedir para a equipe também, a doutora Barriza vai anotar, a gente pedir essa organização desse fórum lá no Sul, para poder atender. Nós já estamos aí em conversas com o Instituto Federal do Sul de Minas, lá no caso do Campos Central, porque a gente cria um polo de zoneamento ambiental produtivo lá, para que leve essa questão da sustentabilidade para a agricultura no Sul também. Vamos olhar com carinho sobre esse seu projeto de lei do Polo de Desenvolvimento, com certeza, e colaborar no que for possível. Muito obrigado pelas suas posições. Só aproveitando aqui, o deputado Jean, que já chegou uma resposta aqui em relação à aplicação do FEM, que ele foi usado para pagar o Garantia Safra do Estado, os partes do recurso, e eu vou ver mais informações sobre isso para poder passar. Já vamos lá fazer. Próximo? Então, ainda quero... Aqui na minha fala final, que eu não comentei, mas o Conselho Estadual de Política Agrícola, o CEPA, não se reúne desde fevereiro de 2016. Nós estamos, então, no empenho para que esse conselho volte a funcionar normalmente. Então, nós já temos uma reunião marcada desse conselho para o dia 6 de novembro, às 9 horas, na cidade administrativa. E essa reunião foi marcada porque nós pudemos reativar as câmaras técnicas, como eu já comentei, de todas as reuniões que nós tivemos. Bem, eu acho que duas coisas ficaram muito claras aqui para mim nessa reunião de hoje, ou melhor, três, que eu poderia resumir. Uma questão da preocupação dessa casa com o concurso da matéria, eu vou levar isso para o governador, que é uma preocupação de todo mundo, vamos ver se a gente consegue agilizar. Outra preocupação, a questão da água. nós temos uma... Isso já está, eu tenho conversado muito com a doutora Marília do IGAM sobre isso, a questão de gestão desses recursos, a questão que eu entendo também que o IGAM, nos últimos anos, foi um órgão que ficou com poucos funcionários em relação à necessidade deles, também eu acho que buscaram a gestão dos recursos de idos no Estado também passa pelo fortalecimento do nosso órgão gestor de águas, que é o IGAM, também peço o apoio dessa casa nesse sentido. E sobre a cafeicultura, eu vou ver o que é possível para que a gente possa, então, buscar ainda mais recursos para os nossos produtores, especialmente nossos pequenos produtores de café no nosso Estado, que estão sofrendo muito com esses braços praticados. Mas eu quero dizer que eu e toda a minha equipe continuamos à disposição de todos vocês para conversas, para buscar soluções, para ajudar os municípios a desenvolver, a ser produtivos, a trazer renda e, principalmente, buscando sustentabilidade, que isso tem que ser, é estar permeando todas as nossas ações no Estado. Então, muito obrigada, coronel Henrique, e muito obrigada a todos vocês, deputados, que aqui participaram dessa tarde de discussões. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigado, secretária. Eu, como presidente dessa sessão, cabe a mim tecer as considerações finais. Eu, mais uma vez, secretária, é muito bom contar com a presença da senhora, da sua equipe. Realmente, a cada contato que nós temos com a SEAPA, nós verificamos a vontade, a determinação e, sobretudo, o viés técnico que a equipe da senhora conduz às ações. Eu penso que a senhora entendeu bem a mensagem dessa casa, a Casa do Povo de Minas Gerais, e, aqui, quando tratamos da EMATER, nós estamos pensando naqueles 400 mil produtores da agricultura familiar que, muitas das vezes, não têm oportunidade de ser ouvidos. E, através dessa comissão, através dessa ação da Assembleia Fiscaliza, é uma oportunidade de fazer a voz daquele pequeno produtor ecoar aqui dentro da Assembleia, ecoar dentro do Executivo e, sobretudo, através do trabalho silente, anônimo, do nosso técnico da EMATER, que, muitas das vezes, as pessoas nem sabem do seu papel. E, se Minas Gerais teve, ao longo dos últimos anos, a resistência de manter a EMATER como exemplo de agência vinculada à CEAPA, cabe a nós, hoje, representantes do povo de Minas, levar esse apelo ao governador, através da senhora, para que busquemos todas as alternativas possíveis, porque o agronegócio, a agricultura familiar, tudo é uma coisa só com geração de emprego, geração de renda, valorização dos nossos servidores públicos, que são aqueles que tocam indiretamente a nossa agricultura no Estado de Minas Gerais. Fico muito feliz com essa oportunidade de ir numa agenda positiva. Eu digo sempre que a nossa agropecuária e a agroindústria é uma agenda positiva, porque onde existe produção, existe emprego, existe renda, e assim nós conseguiremos minimizar os outros problemas de educação, de segurança e, sobretudo, de saúde da nossa população. Mais uma vez, muito obrigado para a senhora, muito obrigado para a sua equipe. Me coloco à disposição sempre na condução da presidência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria desta Assembleia. A presidência esclarece que, nos termos do artigo 9º da deliberação da mesa, cada comissão poderá apresentar recomendações que comporão o relatório da reunião a ser enviado à mesa diretora da Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.